Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2023, em regime de urgência, em votação e discussão única. Projeto de lei nº 276, de 2023, de autoreio do deputado Vitor Júnior, que institui critérios para circulação, segurança e registro de quadriciclos, veículos de todo o terreno, ATV, veículos utilitários, UTV, motocicletas elétricas, scooter e off-road, no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, de transporte favorável, esporte e lazer favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, defesa do meio ambiente favorável, do orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Novo parecer das emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável as emendas nº 6, 11, 12, 13, 14, contrárias às emendas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Relatório, deputado Rodrigo Amorim, Indi Armelal, Carlos Macedo, Luiz Paulo, Carlos Macedo e Rodrigo Amorim. Pendentes de parecer das comissões de transporte, lazer, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, defesa do meio ambiente, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins, deputado Rosevergui Reis, deputado Dodô Deodalto. Parecer favorável, presidente. Pela comissão de esporte e lazer, deputado Carlinhos BNH, deputado Índia Armelal, deputado Alan Lopes, deputado Márcio Galberto, deputado Tiago Galhaço, deputado Filipinho Raves. Voto favorável, presidente. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, deputado Iuri, deputado doutor Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado Marcelo Dino, deputado Munir Neto, deputado Léo Vieira, a presidência designa relatoria especial, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, PL 276, de 23, de autoria, deputado Vitor Júnior. parecer é favorável acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que eu suponho que está acordado com o autor. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Filipinho Raves. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira, encontrou o deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cozolino, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, novamente, voto favorável no mérito acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que querem discutir, em votação. o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Senhora presidente, eu não sei quando a CCJ deu o parecer, se ela pediu forma final de redação. Se não pediu, eu estou como parecerista solicitando forma final de redação. Concluindo por substitutivo. Só pode ter forma final de redação, concluindo por substitutivo. Em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei nº 6484A de 22, de autoridade do deputado Jari Oliveira, que autoriza a lei nº 8.235, que altera, perdão, altera a lei nº 8.235, de 10 de dezembro de 18, que estabelece prazo para a realização de prova prática de direção veicular realizada pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, DETRAN-RJ. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, rodação, do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Ao final, deputado. A questão de ordem é sobre a votação. Sobre a matéria. A gente apresentou um destaque da bancada do pessoal. Ah, tem um destaque. Então, é aprovado, salvo o destaque. Aprovada, salvo. O destaque do primeiro projeto. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Destaque para aprovação da emenda aditiva número 8. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitados. Verificação. Verificação. Para discutir, deputado Tia Ju. Verificação ou para discutir? Defender o destaque e verificação. Verificação solicitada pelo deputado Flávio Serafine. Deputado Tia Ju, eu quero apresentar o destaque para o autor do projeto, para o relator, para ver se é possível a gente fechar um consenso sobre isso. A gente vê que a matéria é importante, a gente tem que avançar numa regulamentação sobre esses veículos que cresceram, se multiplicaram e, nesse sentido, é uma iniciativa muito importante, que tem que se dar, inclusive, no âmbito federal, para alcançar o país inteiro. A nossa emenda aditiva número 8, o que ela cobra é que esses veículos que estão transitando, que o projeto busca regulamentar, eles tenham algum tipo de certificação. Porque, na verdade, uma das preocupações que a gente tem visto é que tem se multiplicado tantos modelos, que tem modelos que não apresentam necessariamente um padrão de segurança, que vão estar transitando, que vão estar chegando a velocidades de 20, 30 km por hora e que não passam por nenhum tipo de certificação e, com isso, podem estar colocando os pedestres, os usuários, todos que, de alguma forma, vão se relacionar com isso, em risco. Então, a nossa emenda é uma emenda para contribuir com o projeto, no sentido de buscar garantir maior segurança para os usuários, buscando esse tipo de certificação. Se tiver alguma sugestão de mudança na redação, para que fique mais claro ou menos restritivo, da nossa parte não tem problema. A gente só acha que a gente tem o risco de ter até protótipo, de ter veículos feitos improvisadamente, se utilizando de uma lei que é para garantir segurança e, com isso, colocando em risco as pessoas. Além disso, a gente tem um limite de velocidade. E é importante que os veículos respeitem esse limite de velocidade. Se você não tiver uma certificação, você pode ter veículos que ultrapassam essa velocidade e você não vai ter guarda de trânsito em ciclovia fazendo controle de velocidade. Quem tem que fazer o controle de velocidade é a especificidade do veículo. Para isso, o veículo tem que ter certificação. Bom, presidente, questão de ordem, presidente. Sobre a pauta? É sobre o projeto de pedido de verificação de coro e destaque do deputado Flávio Serafim? É porque, de repente, eu acho que deu uma acelerada na leitura do primeiro projeto, votou, agora o deputado Flávio Serafim já estava no segundo, pede votar para o primeiro, só para tentar organizar. Na verdade, a gente havia cantado o primeiro projeto e o segundo, mas tinha um requerimento de destaque. E aí eu tive que voltar para cantar o requerimento de destaque. Só foram dois projetos até agora. Aí teve que voltar para o primeiro por causa desse requerimento. Eu vou pedir alguns minutos para conversar com o deputado Flávio Serafim, tentar organizar com ele o entendimento, mas só para antecipar o seguinte. É um projeto que a gente vem lutando desde o início do ano para regulamentar o uso de ciclomotores e similares como esses que circulam pelo estado do Rio de Janeiro hoje, sem critério de fiscalização nenhum. Essa semana mesmo, deputado Flávio Serafim, eu estava na ponte, tinha dois ciclomotores na ponte, passando sem placa, sem nada, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Para o usuário do ciclomotor e, acima de tudo, deputado Mink, para aqueles que circulam com outros automóveis pelas vias onde esses ciclomotores estão circulando. Tem pedestre hoje que não consegue acionar qualquer órgão de fiscalização, porque esses ciclomotores estão sendo utilizados sem nenhum tipo de critério. Então, nós apresentamos esse projeto de lei com uma série de regras que estabeleciam o tipo, a forma de emplacamento desses ciclomotores, de que maneira cada um deles poderia ser utilizado. Nós apresentamos dentro do projeto os equipamentos de segurança para a utilização do mesmo. Tivemos uma série de emendas supressivas, inclusive nos quesitos, nos artigos relacionados a itens de segurança. E chegamos agora para a segunda votação, em redação final, desse projeto que há muito se esperava para que pudéssemos ter um mínimo de norte para a utilização desses veículos. Então, eu quero pedir aqui cinco minutos com o deputado Flávio Serafim e tentar organizar com ele aqui uma proposta para não haver nenhum tipo de malefício ao projeto de lei encaminhada. Deputado Flávio Serafim, plenário. Então, a gente vai tocando a pauta e deixa o pedido de verificação mais à frente. Autorizado pelo plenário e pelo autor do requerimento. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei nº 1521, de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Saúde Ocular e a Semana Verde de conscientização sobre a saúde ocular, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Vá autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 426, de 2019, retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei nº, anuncio, projeto de lei nº 934, de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Teologia da Libertação, a ser comemorado no dia 14 de dezembro, pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Juridicidade, com a emenda, relator, deputado Virício Cogolinos. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Em votação, o projeto está assim emendado. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, com exceção, voto contrário do deputado Galhaço, o deputado, ao final, deputado Galhaço, contrário, o deputado Márcio Galberto, também contrário. Ao final, deputado Márcio Galberto. Declaração do voto. Também, ao final, a gente vai seguir na pauta para pegar o quórum. Eu votei favorável, senhor. Favorável. Teologia da libertação sempre. É só o Galhaço e o Márcio Galberto, que foi contrário. E a deputada Verônica, encerramos a pauta e a vossa excelência vai fazer a declaração. Anuncio. Em discussão única, indicação legislativa número 140 de 23, de autor e deputado Carlos Macedo, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, obras de recuperação na RJ 240, entrada que liga a localidade de Azeitona, Praia do Iaçu, no município de São João da Barra. Pareceres da comissão de indicação legislativa para transformação em indicação simples. Relator. Deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, retorna o autor para elaboração da indicação simples. Anuncio. Indicação legislativa número 145 de 23, de autor e deputado Renato Machado, que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro, envio de mensagem, dispondo sobre o recapiamento, pavimentação da RJ 116 do trecho entre o município de Laje de Muriaé, no distrito de Comandador Venâncio, no município de Itaperuna. Parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, retorno ao autor para indicação simples. Pela ordem, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. É que o plenário, hoje, está muito barulhento. Também acho. E eu não estou lhe ouvindo. Eu queria saber se a senhora já votou o quarto projeto da pauta. Quer verificar para mim? O quarto foi retirado de pauta, a pedido do autor. É porque eu não vi a senhora votar. Foi retirado. Exatamente. Porque a gente não pode batizar uma rodovia para o maior mérito que tem é de alguém que está vivo. Muito obrigado, senhora presidente. Foi retirado de pauta, deputado Luiz Paulo. Anuncio o requerimento número 40 de 23 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução número 33 de 2023, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o desempenho dos serviços delegados do Estado do Rio de Janeiro, bem como a atuação das agências reguladoras notadamente no que tange a fiscalização, primando pela boa prestação do serviço público em prol da população. Prazo de 10 de outubro de 23. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que apropram, mas como estão aprovados. Requerimento número 42 de 23 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução 10-23, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, parlamentar de Inquérito para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de operação da Baía de Guanabara, Baía da Ilha de Grande e Baía de Sepitiba, ou importam os mesmos estando certificados ou autorizados. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. Requerimento número 43 de 23, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução número 32 de 23, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar a prática de reconhecimento fotográfico que é realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, prazo 11 de outubro de 23. Em discussão, não havendo o que queira, para discutir, deputada Renata Souza, deputada... Presidenta, pela ordem, eu, na sequência da deputada Renata, queria fazer a minha declaração de voto, porque eu fiquei esperando, achando que ia seguir, mas como está abrindo para a discussão, eu queria logo fazer a minha declaração de voto em relação ao PL meu, que foi aprovado. Eu vou cantar novamente o seu projeto, para que a senhora, a senhora, a senhora possa, dentro da linha do chamado aqui, fazer a sua declaração. Sem problema. Não vai ser só uma mera declaração, eu vou chamar o projeto novamente, para ficar bem registrado. Deputada Renata Souza, para discutir. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, o pedido de prorrogação da CPI, que investiga no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a prática de reconhecimento fotográfico, ele se dá com a necessidade de recolhermos documentações e ouvirmos o sistema de justiça. Na verdade, a gente fez um primeiro momento que tem ouvido ali pessoas que foram reconhecidas equivocadamente no reconhecimento fotográfico. Para além disso, nós ainda temos que ouvir o secretário de Estado da Polícia Civil, precisamos ter outras pessoas também envolvidas e arroladas nas oitivas que ainda se sucedem na CPI do reconhecimento fotográfico. Enfim, o pedido de prorrogação não necessariamente levará todo o prazo, mas é para a gente ter controle das nossas atividades, para que, no final das contas, a gente tenha um relatório final que garanta a justiça com justeza. Então, a gente vira nesse momento da CPI do reconhecimento fotográfico basicamente para o sistema de justiça e formas de respeitar a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça que fala sobre o reconhecimento de pessoas. Então, esse é um pedido que a CPI aprovou no âmbito da CPI por unanimidade e que aqui a aprovação do Parlamento é fundamental para a gente transcorrer de maneira qualificada uma CPI tão importante no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É isso, senhora presidenta. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. O requerimento 43 de 23, aprovado. Inclui na ordem do dia de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei 6201 de 22, de autora e deputada Dani Monteiro, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Juventude, para esses as comissões de condição de justiça pela juridicidade, assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável, educação favorável, com emendas de saúde favorável, cultura favorável, esporte e lazer favorável, combate à discriminação e preconceito de raça, coetnia e religião e procedência nacional favorável, segurança pública e assunto de polícia favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Guilherme de la Lora, Munir Neto, Alain Lopes, Felipe Pobel, Verônica Lima, Índia Armelal, professor Josemar, Márcio Gualberto, Felipe Pobel e Renata Souza. Dependente de pareceres das comissões de condição de justiça e assuntos da criança e do adolescente e do idoso, saúde, cultura, esporte e lazer, combate à discriminação, preconceito de raça, coetnia, procedência nacional, de segurança pública, assuntos de polícia, assuntos municipais e desenvolvimento regional, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. A emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente Aju, boa tarde. Boa tarde, amigos, deputados. O parecer da CCJ às emendas de plenário, favorável às emendas número 9, 11 e 12 de plenário. Favorável com subemenda à emenda número 13, prejudicadas as emendas números 14 e 23 de plenário, pela aprovação com subemenda da emenda número 13 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão de educação, Alain Lopes. Boa tarde, presidente. Acompanhe a CCJ. Pela comissão de saúde, deputado Tandie Vieira. Deputado Vitor Júnior. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de cultura, deputada Verônica Lima. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de esporte e lazer, deputado Carlinho BNH. Deputada Índia Melal. Deputado Felipinho Raves. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela comissão de combate às discriminações, deputado Professor Josimar. Obrigado, presidenta. As emendas de 1 a 6 são do deputado Luiz Paulo e visam melhorar o projeto naquilo que ele tem de fundamental. Então, o nosso parecer é favorável às emendas de 1 a 6 e à emenda 9, contrário às emendas 7 e 8 e de 10 a 23. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia. Deputado Mar... Presidente, permita. Gostaria de anexar o meu relatório, o parecer da minha comissão, à ata dessa sessão. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia, deputado Márcio Gualberto. Acompanhe o relatório da CCJ. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, deputado Carlos Macedo. Em conformidade com a CCJ. Pela comissão de assuntos da criança, do adolescente, da pessoa idosa, deputado Munir Neto. Deputada Gisele Monteiro. Deputada Carla Machado. Deputado Vitor Júnior. Sr. Presidente, é sim, conforme o parecer também da Comissão de Constituição de Justiça. Acompanhando o parecer da Comissão de Constituição de Justiça. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. O senhor disse que aprova uma das comissões. aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão, para declaração de voto. Em seguida, gostaria de retomar o projeto 93423 da autoria da deputada Verônica Lima, que ela me pediu a declaração e eu não tinha visto. Então, peço aqui a permissão ao Parlamento, para que a gente possa permitir a declaração de voto. Pode ser. Ou você, Dani, declara, ou ela declara. O dela é o 93423 para a declaração de voto. Peço desculpa, Vossa Excelência, eu não vi. Não vi no momento que Vossa Excelência pediu a declaração de voto. Vossa Excelência, sempre muito atenciosa, e uma democrata presidindo aqui a nossa Casa Legislativa. Primeiro, aproveitar aqui e agradecer a deputada Dani Monteiro, eu quero elogiar pela iniciativa dela de ter colocado no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Juventude, muito importante, a gente celebrar a existência dos nossos jovens, a deputada Dani Monteiro, que é uma jovem parlamentar combativa e competente aqui dessa Casa Legislativa. Eu queria, muito rapidamente, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas deputados e deputadas que votaram favoravelmente a essa data tão importante para aqueles e aquelas que se reivindicam, cristãos e cristãs, que se identificam com a teologia da libertação. A teologia da libertação, para quem não sabe, é um princípio, é um princípio norteador daqueles e daquelas que acreditam num cristianismo dedicado aos mais pobres, aqueles que efetivamente precisam ser abraçados e acolhidos. Para nós, que praticamos a militância política, acreditando no combate às desigualdades, e nos identificamos com essa teoria que no Brasil teve em Frei Beto, em Leonardo Boff e em Dom Valdir Calheiros, que, inclusive, dá nome a uma honraria dessa Casa Legislativa. Uma honraria muito importante que nós, da Assembleia Legislativa, dedicamos àqueles e aquelas que não só praticam a fé dentro dos templos religiosos, mas que também praticam a fé como um exercício de combate a inúmeras desigualdades. O nosso país, a América Latina, ainda é um continente e um país, infelizmente, cercado de muitas mazelas, de muitas desigualdades, e a gente precisa criar instrumentos para combater essas desigualdades, para combater a fome, a falta de moradia popular. E nós tivemos, em muitos desses teóricos da teologia da libertação, verdadeiros militantes comprometidos com a transformação social e com o verdadeiro cristianismo. Então, eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que colocaram no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da teologia da libertação. Deputada Dani Monteiro, que a deputada Dani Monteiro ia fazer a declaração de voto do projeto dela. Presidente, eu quero declarar voto do projeto da Verônica. Já estava o deputado Márcio Gualberto, é a declaração de voto? Eu só pediria aos nobres deputados que a declaração de voto não se tornasse um amplo discurso, porque a declaração de voto é breve, ela é curta. E tem sido prática e praxe nesse parlamento, a declaração de voto virar discussão. Declaração de voto não é discussão, é declaração de voto. Deputado Márcio Gualberto, declaração de voto no projeto 6201. Na verdade, declaração de voto no projeto 934, de 2023. Ah, da deputada Verônica? Exatamente. Posso prosseguir? Por gentileza. Senhora Presidente, eu gostaria, então, de manifestar meu voto absolutamente contrário ao projeto de lei 934, que insere no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia da teologia da libertação, essa forma de marxismo dentro da Igreja Católica, essa heresia já condenada por diversos documentos, por diversos papas, mas que infelizmente continua ainda persistindo dentro da Igreja Católica e muito nos envergonha. O Papa Bento XVI, de saudosa memória, ele disse que a teologia da libertação era a pior heresia que já surgiu na história da Igreja Católica. E por que isso? Porque as outras heresias que surgiram ao longo da história, elas atacavam um ponto ou outro da doutrina. Mas a teologia da libertação, a teologia marxista da libertação, ela ataca todos os fundamentos do catolicismo, todos os fundamentos do cristianismo, todos os fundamentos da doutrina, ela ataca a missa, ela ataca os sacramentos, ela ataca a liturgia, ela ataca o nascimento de Cristo, ela ataca tudo aquilo que nós mais amamos no cristianismo, ela ataca a Sagrada Escritura. Então, diante deste quadro, tão nebuloso que é aquele partilhado pela teologia da libertação, meu voto é contrário. E para concluir, dentro da Igreja Católica, nós não precisamos de Karl Marx para sabermos como devemos lidar com os pobres, porque a partir do próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos, por exemplo, na Igreja Católica, São Francisco de Assis, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Dulce dos Pobres, enfim. Então, nós sabemos como devemos lidar com os pobres sem o socialismo e sem o comunismo. Essas duas pragas ideológicas que já foram responsáveis pela morte de mais de 100 milhões de pessoas somente no século XX. muito obrigada, senhora presidente. Se as declarações de voto pudessem ficar ao final, e eu concluir aqui a pauta, que está bem curtinha... Muito rápido, presidenta, prometo, muito rápido. Eu pediria mais uma vez ao parlamento que as declarações de voto fossem declarações de voto, pequenas e curtas, e não um discurso, porque senão a gente começa a abrir discussão na declaração de voto, que não é o caso. A declaração de voto, ela é curta, breve. Deputada Marina, para declarar voto no projeto, a deputada Dani Monteiro. Verônica Lima. Presidenta, muito obrigada. Eu gostaria de declarar meu voto completamente favorável ao projeto 5.645, de 6 de janeiro, e que agora apresentado pela deputada Verônica Lima, que implementa o Dia Estadual da Teologia da Libertação a ser comemorado no dia 14 de dezembro. Presidenta, dizer, eu quero parabenizar a deputada Verônica Lima, dizer que eu sou filha desse processo da teologia da libertação, todo o trabalho que as comunidades eclesiais de base fizeram na história do Brasil. A minha família toda foi criada, educada, e atuando muito na comunidade, principalmente a partir dessa teologia. E quero também, presidenta, deixar aqui o meu abraço e, mais uma vez, as felicitações à deputada Verônica Lima por valorizar o querido teólogo Leonardo Boff, que, para nós, é muito importante o trabalho que ele faz no mundo todo, também aqui no Brasil, também aqui no estado do Rio de Janeiro, em defesa da natureza, em defesa das questões ambientais e uma coisa muito importante que dialoga com todos os seres humanos hoje do planeta, que o Boff é um dos que tem mais feito esse debate na sociedade, que é a defesa da casa comum. Ou seja, todos nós somos filhos desta casa e temos uma casa em comum que deve ser recuperada e preservada do ponto de vista ambiental. E, por último, presidenta, queria, se for possível, também pedir à deputada Verônica qual autoria para esse projeto tão importante para a nossa Casa Assembleia Legislativa do Estado. Obrigada, presidenta. Senhora presidente... Para discutir, tem uma fila, deputado... Declarar... Desculpa, para declarar voto a deputada autora do projeto, a Dani, o deputado Carlos Domingo e o deputado Luiz Paulo. Presidente, é somente para consignar o voto contrário, o meu voto contrário é o PL 934 barra 23. É só isso. Muito obrigado, Dani. Consignado. Deputada Dani Monteiro para a declaração breve de voto. Senhora apresenta. Antes de começar a declaração, eu sugeriria... O nosso painel eletrônico, ele conta com o temporizador. Em algum momento, de repente, a mesa poderia começar a usar, já que a preocupação... Eu tenho usado, deputada, mas aí eu tenho usado primeiro a pedagogia. Depois, quando não funciona a pedagogia, eu coloco o cronômetro. Porque aí todo mundo vem e nem questiona. Mas vamos lá, a declaração aqui, muito rapidamente, até para respeitar a presença de V. Exª. Senhora Presidenta, esse projeto que institui a Semana da Juventude é um projeto de autoria da 13ª edição do Parlamento Juvenil, do jovem Edson Gabriel, do município de Miguel Pereira. A pretensão do Edson é que diversos debates da atualidade fossem colocados no bojo das escolas, porque tem todo o aspecto da educação formal, do que é debatido dentro do currículo, mas há aquilo também que interseccionaliza esses debates. Acaba que a gente conformou, na redação do projeto, um tema de calendário, dentro do calendário. Sabemos, e nossos deputados decano aqui, Luiz Paulo, Átila Luiz Paulo, como também da CCJ, sabemos que hoje há uma súmula que retira obrigatoriedades de dentro das leis de calendário. E tudo bem, há debates que poderiam ser tirados, porque um programa não é uma data, uma data não é um programa. Mas aí, senhora presidenta, a gente tem emendas supressivas, que tiram... A quem interessa retirar o debate de prostituição infanto-juvenil da escola? A quem interessa retirar o debate de pedofilia? Retirar o debate da prática de esporte? Retirar o debate de relacionamento familiar? Cada um desses temas que eu estou falando foram emendas supressivas acatadas pela CCJ. Eu entendo que, na casa, a gente não tem acordo com o debate da identidade de gênero e sexualidade, por exemplo. Mas nós não temos acordo com o debate de pedofilia, de bullying. A gente debateu exaustivamente nesse ano o que foi a violência escolar nas nossas escolas e a CCJ aceita uma emenda que retira bullying do debate. Ou seja, está proibido, segundo a norma da casa, debater bullying, debater transtornos alimentares, debater relação familiar, prática de esporte. Ou seja, não estou aqui reclamando do que a gente não tem consenso na casa. Eu estou reclamando do que a gente tem consenso. A quem interessa retalhar um projeto de um jovem da escola pública de Miguel Pereira? É isso que eu deixo aqui de questionamento nessa minha declaração. Agradeço a todos os pares que votaram favorável. Agradeço ao deputado José Mar, que deu um parecer coerente pela Comissão de Combate ao Racismo. E repudio, não a súmula e os procedimentos da CCJ, mas a retaliação do projeto. E que fique aqui marcado, porque tem deputados de direita que vêm reclamar das emendas supressivas do PSOL. Esse projeto recebeu mais de 10 emendas supressivas da bancada conservadora. Então, que fique declarado que não é um lado que ataca o outro, e esse lado é ofendido. Esse lado faz emenda, faz emenda supressiva e retalha projeto também. Para declaração de voto, o deputado Carlos Mink. Te ajuro. Querida presidente, V. Exª pode pôr o cronômetro para rodar, porque eu serei obediente ao seu comando. Eu vou fazer duas declarações de voto. Primeiro, para o projeto da deputada Verônica Lima, que está aqui do meu lado. Verônica. Eu estou declarando voto favorável ao seu projeto, Teologia da Libertação. Eu conheci Dom Mauro Morelli, que nos deixou há pouco tempo, Bispo de Caxias, Dom Adriano Casaldáliga, sem contar Leonardo Boffi, tantos. Eu não sei porquê, para você defender uma linha religiosa, você tem que atacar ou destruir outra. A teologia da libertação é uma identificação, entendo eu, que sou um judeu, entendo eu, que Cristo amava os pobres e se preocupava com a diferença, com a miséria. Por que condenar com tanto ódio a teologia da libertação? Eu voto favorável e peço mais, deputada Verônica, intrépida, peço coautoria ao seu projeto, um judeu adepto também da teologia da libertação. Eu vou dar coautoria aqui para o deputado Mink, eco-socialista, bem vestido, vou dar coautoria para a minha companheira de bancada Marina e para o professor José Mar também. E só para concluir, presidente, ainda estou nos meus 35 segundos, só para concluir, dizer que eu também, deputada Dani Monteiro, onde ela está, deputada Dani, eu sou favorável ao seu projeto e realmente não entendo por que retirar de um projeto que quer tratar da questão da educação da juventude, tirar a discussão sobre prostituição infantil, pedofilia, bullying, racismo. Eu acho que a gente tem que discutir essas questões. Não discutir a educação sexual, professor José Mar, nas escolas, significa até mais DST, doença sexualmente transmitível, e gravidez precoce. Não adianta, deputada Célia Jordão, vossa excelência, que é uma humanista, não adianta a gente dizer que a gente é contra a pedofilia, que é contra a gravidez infantil, e não informar as crianças como prevenir isso. Então, eu não entendo isso, parece que é uma esquizofrenia. Se ataca uma questão, mas se ataca também quem quer prevenir com educação e informação essa questão. Obrigado, Tia Ju. Olha, o meu cronômetro foi dentro do tempo. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Verônica, traz ao pauta um tema realmente relevante, que foi de enaltecer a teologia da libertação. Queria dizer, senhora Presidente, que o Papa Francisco, o Papa Francisco, a maior autoridade eclesiástica da Igreja Católica Apostólica Romana, resgatou a teologia da libertação. foi o Papa e alguns deputados querem condenar a teologia da libertação. A teologia da libertação foi um dos maiores e mais importantes movimentos clérigos sociais do século XX. E queria lembrar, Vossa Excelência, que neste mesmo século XX, passado, foi onde surgiu dentro da Igreja outros movimentos da Ops Day, da tradição família e propriedade aqui no Brasil, de memória tão nefasta. Queria lembrar, Vossa Excelência, que tanto o Hamas quanto o Hezbollah nascem também com a base de fundamentalismo religioso. você tem uma Igreja a favor dos pobres e libertos, é a Igreja dos Céus, porque, por via de consequência, a Igreja dos Ricos e dos Poderosos, não diria, Vossa Excelência, que é a Igreja dos Infernos, mas não é a Igreja dos Céus. Se a senhora for ao Google, que é imparcial, lá diz que a teologia da libertação é uma corrente de pensamento social, que busca a libertação social dos pobres e outros grupos sociais oprimidos. Então, ser a favor da teologia da libertação é ver a Igreja a favor dos pobres, dos oprimidos, daqueles que realmente precisam se libertarem desse regime capitalista, opressor e concentrador de riquezas. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado, professor Josimar para declarar voto. Obrigado, presidenta. Primeiro, eu quero agradecer à deputada Verônica a concessão da coautoria. Segundo, quero reafirmar o Estado como um Estado laico. Logo, não nos compete a essa Casa e aos deputados as polêmicas existentes dentro do debate católico, o que nos cabe é a valorização de posições que tenham a ver com a sociedade. Quem fala que a teologia da libertação é uma aberração ou não conhece da Igreja Católica ou está agindo de má fé ou as duas coisas. É a incapacidade, a ignorância, a intolerância que tenta se fazer aqui dentro do Parlamento. Quero dizer que a teologia da libertação ela surge da necessidade de colocar Jesus Cristo como libertador de condições sociais, políticas e econômicas. A sua origem, embora ainda não tenha dados mais precisos, estão dentro do livro chamado Teologia da Libertação do teólogo peruano Gustavo Gutierrez. É importante dizer que durante todo o período da Guerra Fria a teologia da libertação teve nomes renomados, nomes que fizeram e que marcaram presença como Leonardo Boff, como Frei Beto, como os bispos Dom Pedro Casaldaga, como Dom Paulo Evaristo Arnes, como Dom Aloysio e como Dom Valdir Calheiro, que inclusive dá um título à nossa casa. Se nós tivermos uma votação contrária e não reconhecermos essa data, nós teríamos que ser coerentes e tirar o título que nós mesmos aqui colocamos. Ou seja, a aprovação do título é fundamental porque traz a religiosidade e a capacidade nossa de fazer a reflexão social, de ter uma igreja, de ter a religiosidade mais próxima da população. Por isso, o meu voto é favorável, presidenta, e peço co-autoria à deputada Verônica e a parabenizo pelo importante projeto. Já co-autoria autorizada. Conforme havia submetido o parlamento, o projeto de lei 276 de 23, nós retomamos ele agora porque houve um consenso entre o autor e o deputado Flávio Serafim, que foi o propositor do destaque. Solicita o nobre deputado Rodrigo Amorim da CCJ, porque vai precisar aqui fazer. Houve um acordo do deputado Rodrigo Amorim no requerimento junto ao autor e o requerente. Sim, presidente. E aí eu gostaria que a vossa excelência pela CCJ fizesse a leitura. Pedi a vossa excelência para chamar os trabalhos à ordem. Já chamamos os trabalhos à ordem. E incorporar a emenda apresentada pelo deputado Flávio Serafim com subemenda. Então, é o acordo feito entre o autor e o autor das emendas, de modo que pacifica a questão e deixa o texto cristalino. Parece que no texto vai haver uma alteração, uma retirada de uma palavra. Na realidade, se mantém a essência da emenda aditiva do deputado Flávio Serafim, mas se prendendo ao Código de Transporte Brasileiro de Trânsito e tira-se ali a palavra e meto com isso possibilitando a veículos classificados. Deputado Felipe Pobel, que eu quero aqui te agradecer muito, porque hoje tem a possibilidade de aprovar esse projeto nessa sessão, também graças à vossa excelência que é coautor conosco nesse projeto, mas dá a possibilidade com a emenda do deputado Flávio Serafim que esses veículos não precisem ser emplacados para participarem de atividades esportivas, especificamente competição. Então, com isso, facilita muito a aprovação do mesmo e o uso desses veículos nessa atividade de competição. Então, presidente, estando de acordo as partes, na realidade, é acatar a emenda com o subemenda. E aí o texto fica formatado da maneira adequada e de acordo com todos. Acordo e a CCJ fazendo a leitura em votação. Se a própria manda-se como estão, aprovado. Vai autógrafo. O deputado Felipe Pobel. Presidente, obrigado. Deputado Vitor Júnior, eu queria até aqui fazer uma referência que a Tia Ju também havia apresentado o projeto no mesmo teor. E quando ela esbarrou lá e viu que tinha um projeto nosso apresentado com o mesmo tema, ela teve a gentileza de retirar o projeto. Então, eu queria ver com Vossa Excelência a possibilidade de abrir a coautoria para a Tia Ju e para os demais deputados que comungam desse projeto de lei que vai ser de grande valia. Deputado Felipe Pobel, coautoria da deputada Tia Ju é homologação certa. Então, eu quero aqui pedir a deputada Tia Ju que participe com a gente. É um maior prazer ter a deputada Tia Ju e qualquer outro deputado que queira participar da aprovação desse projeto no dia de hoje. Porque, assim, conseguimos, depois de muita luta, regulamentar a circulação de ciclomotores ATVs e quadriciclos do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro passa a ser o primeiro Estado hoje, deputado Felipe Pobel, a regulamentar o uso desses ciclomotores que virou uma febre no país inteiro. Então, a nossa iniciativa aqui hoje traz segurança ao usuário, mas, acima de tudo, aos pedestres e toda a população do Estado que vive nesse ambiente onde esses veículos circulam. Deputada, presidente, visto que a região que vai de literar a região dos lagos, cresceu muito a circulação desses ciclomotores, dos quadriciclos, principalmente. Infelizmente, aconteceu alguns acidentes fatais nas nossas regiões e essa regulamentação visa até educar, orientar, salvar vidas, porque estava desenfreada a forma que estavam utilizando esse tipo de transporte na via pública sem nenhuma regulamentação, presidente. Muito obrigada por conceder a coautoria e é importantíssimo, eu moro em uma área aqui na capital que se utiliza muito e eu já vi pessoas sendo atropeladas porque chegam a velocidade de 50 km por hora algum deles. Então, muito obrigada. Aprovado vai a publicação. Obrigada, deputada. E só mais uma vez agradecer a todos os deputados que nos ajudaram na aprovação desse projeto e tenho certeza que muitos outros ainda iremos construir como muito em breve já quero aqui pedir ao deputado Rodrigo Amorim que a gente consiga ainda aprovar no mês de outubro o fomento ao carnaval do Estado do Rio de Janeiro às escolas do Grupo Especial Série Oto, Ouro, Prato e Bronze e principalmente as escolas mirins. Então, eu queria pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim que acoutou conosco com vários outros deputados nesse projeto para que a gente possa muito em breve também colocar o projeto do carnaval, do fomento ao carnaval do Estado do Rio de Janeiro nesse plenário para votação. Obrigado, deputado Tia Júlio. Anuncio, incluindo na ordem do dia de acordo com o sítio 1º do artigo 47 do Regimento Interno em Interimitação Ordinária e 1ª Discussão Projeto de Lei nº 807 de 2019 de autoria do deputado Brasão, que dispõe sobre a instalação de sinalização informativa em idiomas estrangeiros para orientação dos turistas de outros países em visita ao Estado do Rio de Janeiro. Dependente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, Turismo, Orçamento de Finanças, Caisização Financeira e Controle. Pela Comissão de Constituição e Justiça, permite parecer deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, pedi uma questão de ordem à V. Exª para remeter o projeto à CCJ para análise de uma eventual prejudicabilidade em razão de veto pendente de deliberação do plenário da Assembleia. A matéria já foi aprovada pela Casa, então, nesse sentido, pedi que V. Exª possa remeter o processo para a CCJ para que a gente possa deliberar sobre esse veto pendente e sobre a matéria. Obrigado, Presidente. Preferido o pedido de V. Exª. Anuncio o projeto de lei nº 3126 de 2020 de autoria do deputado Daniel Liberon que dispõe sobre a hemodiálise em trânsito para pacientes portadores de doenças renais crônicas e da alta providência. Pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde, Orçamento, Finanças, Caisização Financeira e Controle. Para remeter e parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Saudar a deputada Franciane Mota em modo remoto aqui acompanhando desde o início da sessão. Senhora Presidente, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Aproveitar a minha vinda ao microfone de aparte para saudar aos bravos concursados da Polícia Penal que mais uma vez estão sendo injustiçados pela falta de palavra da Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Sejam bem-vindos à galeria. Pela Comissão de Saúde, o deputado Tandio Vieira, deputado Vitor Júnior, deputada Marta Rocha. Registrar que o deputado Vitor Júnior está dando uma entrevista, por isso que não pode dar o parecer. Nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento de Finanças e Ação Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Bons pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, em encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4523, de 21, de autora e deputada Renata Souza, que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas de economia no cuidado do Estado, do cuidado no Estado do Rio de Janeiro, autoriza a Executiva Estadual a criar o plano estadual de políticas públicas do cuidado, dependente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de trabalho, de ação social e de segurança social, defesa dos direitos da mulher, do combate à discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de defesa dos direitos humanos, cidadania, assuntos municipais, desenvolvimento regional, orçamentos, finanças, ação financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Questão de ordem, senhora presidenta. Muito rápido, estava em diálogo aqui com a CCJ, com o deputado Rodrigo Amorim. Há uma dificuldade na compreensão com relação à economia do cuidado? a gente entende, porque esse é um debate que é novo e que, portanto, a Assembleia, inclusive, sai na frente fazendo esse tipo de debate, mas a economia do cuidado é também observar o quanto que os trabalhos que estão colocados no âmbito doméstico, familiar, como lavar, passar, cozinhar, cuidar de idosos, cuidar das crianças, cuidar da família, ficam a cargo das mulheres. A gente quer pensar em diretrizes e que possa um plano estadual de políticas públicas para a economia do cuidado, reconhecer e valorizar esse cuidado que hoje não é remunerado para essas mulheres e, muitas vezes, tira essas mulheres do mercado do trabalho, tiram essas pessoas que estão toda rolada ali com o cuidado doméstico e na casa e não tem aí o seu salário em nenhuma política que garanta a valorização, inclusive, econômica desse trabalho. Então, em conversa com o presidente da CCJ, achei por bem retirar e ele se comprometeu a dar a relatoria para a Verônica Lima para que a gente aceste, aceste, só referendo o que foi combinado para retornar na pauta da próxima semana para a gente já ter as emendas, não é isso? Senhora presidente, primeiro agradecer as palavras da autora, na verdade, foi um acordo porque, de fato, é um tema novo, de vanguarda e que, sob o ponto de vista, gerou alguma dúvida dentre alguns deputados no sentido de que seria competência, estabeleceria um novo estilo de trabalho, uma nova categoria e aí, portanto, seria algo de competência federal. No texto da lei, uma definição mais contundente no que seria a economia do cuidado, ou seja, alguns aspectos de caráter técnico que vão ser superados no âmbito da CCJ, então, já está designado em nome da CCJ a deputada Verônica Lima como relatora da matéria, o compromisso de levar o projeto à pauta da CCJ na próxima quarta e, automaticamente, ao plenário da Assembleia para que o projeto possa avançar. Então, o acordo está fechado. Se V. Exª puder definir a questão de ordem da deputada Renata, de retirar de pauta, fica o compromisso de levar a pauta da CCJ na próxima quarta, a gente ajustar o texto, o eventual substitutivo da relatoria da deputada Verônica e, imediatamente, pedir a que V. Exª defira que o projeto volte a plenário tão logo para que seja aprovado aqui pelo plenário da Assembleia. Obrigado, presidente. Deferido o pedido de ambos, o pedido da autora e o pedido do presidente da CCJ. Obrigada, presidenta. Agradecer aí o presidente da CCJ pelo encaminhamento. Obrigado, deputada. Anuncio o projeto de lei nº 44723 de autoridade da deputada Franciane Mota, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a orquestra Maré do Amanhã. Parecer da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputada Verônica Lima. Dependente de pareceres das comissões de cultura, assuntos municipais e desenvolvimento regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Tiago Galhaço. Deputada Dani Balbi. Parecer favorável, presidenta. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito importante o reconhecimento como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro à orquestra Maré do Amanhã. E quero parabenizar a deputada Franciane por essa excelente iniciativa. A gente sabe que a orquestra Maré do Amanhã traz jovens, jovens da favela, jovens, em sua maioria, negros, que, a partir de instrumentos musicais, têm outra perspectiva de vida e outra forma de olhar e ser olhado pelo mundo. Nesse momento, senhora presidenta, como a gente tem hoje o terceiro dia de incursão policial na favela da Maré, são esses mesmos jovens que hoje não estão tendo aula na orquestra da Maré. Fora isso, as escolas que hoje encontram o terceiro dia fechadas, os postos de saúde que hoje se encontram no terceiro dia, fechados. Ou seja, senhora presidenta, sabemos que, obviamente, a política pública de segurança, se existisse, precisava precaver e prevenir que os impactos sobre a favela e sobre quem mora dentro da favela não fosse tão grave como não ter três dias de aula, senhora presidenta, como não ter três dias dos postos de saúde abertos. ou seja, não podemos naturalizar de nenhuma forma uma suposta política pública de segurança que deixa três dias os moradores reféns de uma lógica cruel e desumana, senhora presidenta. Precisamos lembrar aqui que a Polícia Federal ontem apreendeu 47 fuzis dentro de uma mansão de alto luxo na Barra da Tijuca sem dar um tiro, sem tirar os filhos daquele condomínio da escola sem tirar a possibilidade daqueles moradores daquele condomínio de viver as suas vidas. Isso é importante ser dito. Afinal de contas, que simetria é essa de uma suposta política de segurança que não olha para a favela e para a periferia com a dignidade e respeito que merecem? Então, estamos três dias sem aula, três dias sem postos de saúde, três dias que essas mulheres, mães dessas crianças, inclusive, não sabem com quem deixar seus filhos. E, é claro, lembrar que o patrão não vai estar faltando trabalho pelo terceiro dia consecutivo. Demite, porque não tem complacência nenhuma, porque não se consideram as pessoas que vivem nas favelas e periferias como trabalhadores, senhora presidenta. Então, aqui para deixar não só o meu repúdio pelo terceiro dia consecutivo de operação policial que torna todos os moradores de favela reféns de uma lógica de enxugar gelo. se querem combater a criminalidade e a gente precisa combater, óbvio, ninguém aqui está falando em favor de crimes, seja ele organizado ou desorganizado. Estamos aqui falando que tem 140 mil moradores, reféns, que estão três dias sem aula, três dias sem ir ao posto de saúde, três dias em que podem ter perdido os seus empregos. E aí é uma bola de neve gigante, senhora presidenta, porque esse mesmo patrão que não quer dar emprego para quem mora na favela porque é preconceituoso, racista e que olha para a favela como se todos de lá fossem criminosos, é o mesmo que vai retirar o emprego dessa pessoa porque ela faltou três dias de operação policial. Que a gente possa ter um olhar solidário com as pessoas que vivem nas favelas e periferias. Então, senhora presidente, aqui olhando a juventude da Orquestra do Amanhã, Maré do Amanhã, essa é a juventude que nos orgulhe. E é isso que a gente quer ver a juventude, no banco da escola, aprendendo música, aprendendo a ser reconhecido com a sua dignidade humana. portanto, parabéns à deputada Franciane Mota. Obrigada, presidente. Não havendo mais... A deputada Franciane Mota, a autora, está tentando falar. Poderia... Está ouvindo? Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo, deputada Franciane Mota. Está. É só para agradecer aos deputados, aos colegas que votaram favorável. E, Renata, você está super... estou super de acordo com a sua fala e é um pequeno reconhecimento a tanta gente boa que existe na Maré, um lugar que a gente... É nosso reduto eleitoral, que tem muita gente boa, trabalhadora, e que o governo, com certeza, merece tratá-las com mais dignidade. Obrigada a todos e vamos torcer para que essa situação passe logo e que a Maré volte a ter um pouco de tranquilidade. Obrigada, deputada Franciane. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam para a manhã de comissão. A aprovada em primeira, retorna em segunda. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos de inclusão na ordem do dia. Requerimento número 832 de 23 do deputado Brazão, senhores que aprovam para a manhã de comissão. A aprovado. Requerimento de inclusão do projeto de lei 1705 de 23 do deputado Brazão, senhores que aprovam para a manhã de comissão. A aprovado. Requerimento de inclusão do projeto 977 do deputado Brazão, senhores que aprovam para a manhã de comissão. nada mais havendo a tratar. Na ordem do dia, passa o expediente final com o primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. na ordem do dia. senhora presidente senhora presidente antes de falar eu gostaria que a vossa excelência mandasse apagar esses holofotes porque a gente olha para cima e o holofote está no olho da gente a gente nem enxerga não faz o menor sentido do holofote de fato deputado às vezes a gente tem dificuldade aqui presidindo de ler as faixas e de saudar a galeria os refletores não conseguem a gente não consegue ler se pudesse apagar esses refletores que a gente acaba não saudando a galeria porque a gente não consegue nem ler as faixas de vocês sejam muito bem vindos e pediria que apagassem esses refletores porque atrapalha a gente olhar para a galeria que é que nos estimula estarmos aqui e que nos traz até aqui por gentileza senhora presidente no expediente inicial esta casa ainda estava com pouca frequência eu fiz questão de trazer alguns números ligados ao plano plurianual para 2024 2025 2026 e 2027 e também da LOA de 2024 para procurar demonstrar que é absolutamente necessário que as receitas do Estado estejam voltadas para combater a sonegação dos impostos para que a carga de ICMS possa subir aumentando o nível de arrecadação para que também possa ter um refis no IPVA porque o número de devedores do IPVA hoje chega a 31 pontos percentuais sonegação de 31 pontos percentuais é sinal que o último parcelamento que fizemos o tempo foi muito curto e não deu tempo suficiente para que os devedores se inscrevessem então combate a sonegação para tentar aumentar o ICMS refis para o IPVA verificar o que se pode fazer ainda para se manter ou crescer o nível de arrecadação do ITD porque o imposto de renda evidentemente é função daquilo que percebe os funcionários públicos estaduais porque o imposto de renda recolhido fica aqui na origem mas também senhora presidente recomendar recomendar que o governo do estado deputado Flávio Serafini possa cumprir algo essencial no imposto de renda porque os prestadores de serviço isto é as organizações sociais que atuam na saúde as OSCIPs todos os prestadores de serviço já tem decisão do Supremo e orientação do próprio governo federal que o imposto de renda recolhido pelos prestadores de serviço pagos com dinheiro do estado o imposto de renda também fique na origem e essa questão apesar de existir um decreto do governador ainda não está implantado no nosso estado então eu diria que essas são as formas de aumento da arrecadação tributária ICMS IPVA ITD imposto de renda ainda senhora presidente queria dizer que o FEF fundo de equilíbrio financeiro que foi substituído pelo FOT fundo de orçamento temporário e eu fui um dos autores dessas duas legislações já recebeu numa ação direta de inconstitucionalidade do Supremo o parecer do ministro Barroso que foi o relator ainda sem votação do pleno pela constitucionalidade da matéria então podemos também pensar em aumentar a arrecadação do FOT esses são os caminhos da arrecadação tributária mas parece que o governo só pensa em aumentar receitas de multas porque consta consta na loa do Estado o seguinte parágrafo receitas de outras fontes taxas arrecadadas em função do exercício do poder de polícia ou da utilização de serviços públicos colocada à disposição da população então vou ler a parte que cabe ao DETRAN taxas de controle fiscalização de trânsito e de serviço de trânsito com uma arrecadação de 835,39 milhões e 755,13 milhões o que é que está dizendo esses textos desses recursos que estão sendo arrecadados pelo DETRAN que 835 milhões derivam de que multa de trânsito indústria das multas e 755,13 milhões de serviços prestados pelo DETRAN e arrecadados através do Duda então só aí se mete a mão no bolso daquele que produz de veículo no montante de 1 bilhão 690,52 1 bilhão 690 é a soma das multas com os serviços prestados só no DETRAN aí vamos lá no DR senhor presidente professor Josemar está previsto no PPA a instalação ou manutenção de 340 radares nas rodovias estaduais 340 radares se cada radar por dia multar apenas 5 veículos durante os 30 dias e durante os 12 meses com uma multa média de 200 reais estaremos arrecadando estaremos não o DR estará arrecadando nas suas outras despesas correntes aproximadamente 120 milhões de reais ora esses números mostram claramente que o bolso do trabalhador e principalmente daquele que tem carro sustenta parcela significativa do estado então é hora do governador cumprir o que ele prometeu que era fazer o estatuto das blitzes regulamentar toda essa questão para que haja modicidade para que haja algo que possa ter credibilidade para que não tenha se perdido o controle dessas ações como foi perdido então estou fazendo esse tema senhor presidente porque as peças mais importantes para o parlamento fluminense estão na casa que é o plano estratégico de desenvolvimento econômico social o plano plurianual e a lei do orçamento anual para 2024 esses três projetos de leis terão que ser discutidos discutidos emendados e votados até o final do ano isto é temos praticamente dois meses pela frente e volto a afirmar não tem projetos que sejam mais importantes que esses hoje é dia 12 de outubro vamos ter um longo feriado com uma sexta-feira enforcada quinta e sexta 12 e 13 12 de outubro amanhã dia da criança e quando voltarmos na próxima semana já se foi metade do mês de outubro então estou chamando a atenção para os senhores e senhores deputados da importância desse tema para que ações isoladas não atinjam que podem não atingir o objetivo colimado e não atingirão mas a peça orçamentária é o instrumento específico para isso senhor presidente por isso que eu estou falando aqui da importância desse tema iremos ao longo dos próximos dias detalhar cada um desses temas com a crítica que cabe uma crítica contundente mas sob hipótese alguma deixando de pautar a nossa conduta como determina que o regimento interno e a própria constituição muito obrigado senhor presidente próxima deputada Dani Monteiro prepara a deputada Renata Souza e aí primeiro saudar meu camarada diretamente de São Gonçalo para a presidência do expediente final da LERJ meu querido professor José Mar mas embora saúde aqui nosso camarada o assunto que me traz hoje a tribuna não é dos mais felizes a gente tem acompanhado na segurança pública do Rio não é de hoje não é de semana passada diversas movimentações desastrosas mas se a gente recortar na última semana a gente percebe o quanto que a lógica belicosa da segurança pública no estado do Rio vem falhando falhou historicamente falhou e segue falhando a morte dos médicos na Barra da Tijuca demonstra a falência de um projeto de segurança pública que ao invés de ter uma lógica de enfrentamento dentro da própria população tem uma lógica de proteção à vida um grande congresso internacional acontecia aqui no Brasil acontecia no Rio de Janeiro sem nenhum planejamento de segurança por parte do estado e não deu em outra senão a tragédia que a gente vê anunciada cotidianamente no nosso Rio de Janeiro a morte dos médicos foi uma execução sumária em vias públicas isso nos colocou nos últimos dias um desdobramento de diversas operações deputada Renata Souza falava aqui anteriormente dos três dias de terror que a comunidade da Maré vem vivendo bem como diversas outras favelas do estado que após essa morte dos médicos se desdobrou numa enorme violência para dentro das favelas então a Maré tem sido atingida a cidade de Deus também a Vila Cruzeiro o complexo da Penha então comunidades inteiras que estão sofrendo uma rotina de terror e aí eu pergunto para o governador há algum estudo de impacto no direito à educação dos jovens desse território as clínicas da família e UPAs das regiões estão fechadas há algum estudo do quanto que isso impacta a saúde da população e a saúde mental a gente pega dados por exemplo do Fogo Cruzado um instituto que produz metodologias importantíssimas de pesquisa no campo da segurança pública e os dados do Fogo Cruzado dão conta de quanto o ciclo de operações gera um aumento das doenças na população das favelas aumentos de doenças como hipertensão diabetes e doenças mentais também é considerado o comércio pulsante e pujante que tem nessas favelas eu vejo muitos deputados aqui dizer que defende o comércio defende o trabalho a renda mas e quando o comércio da favela fecha por operação policial e o prejuízo do dono do comércio da favela e os trabalhadores que não conseguem sair da favela para cumprir as suas jornadas de trabalho aqueles que defendem aqui um estado economicamente liberal não se voltam para essas questões então como que essas futuras operações de fato podem acarretar na redução de mortes e da proteção da vida se as operações policiais tem que acontecer para combater o crime organizado por que elas não acontecem como aconteceu a última ação da polícia federal que apreendeu 45 fuzis na barra da tijuca uma operação que deu em três prisões apreensão de 45 fuzis diversos equipamentos para manutenção desses fuzis operação que não disparou nenhuma arma operação eficiente no combate ao crime organizado agora o que a gente está vendo nos últimos dias nas favelas as cenas de terror as cenas de violações de direitos humanos casas invadidas moradores esculachados covardemente o estado coloca suas tropas para dentro das favelas e retira direitos desses moradores essas operações precisam ser condenadas essa lógica de segurança pública precisa ser condenada a maior apreensão de fuzis da história do nosso estado também aconteceu na barra da tijuca no bojo das investigações do assassinato da nossa companheira de partido Marielle Franco um amigo de um dos indiciados como executores do crime guardavam 117 fuzis em casa agora ora porque que na barra da tijuca a polícia chega com mandato chega com protocolos de atuação chega com uma de fato investigação feita previamente e na favela o que se conhece é tiro é blindado é caveirão é caveirão voador é operação em horário de escola é trabalhador e jovem sendo esculachado então venham aqui subir nessa tribuna porque enquanto presidenta da comissão de direitos humanos o trabalho nesses últimos dias tem sido incansável o número de denúncias são incansáveis mesmo com a leste restrita como está nessa semana por conta da pandemia segundo a presidência a nossa comissão não parou os atendimentos a sala da comissão está funcionando aqui recebendo filas de pessoas o zap da cidadania não para de tocar e são inúmeras as violações apresentadas o aumento das operações policiais no Rio de Janeiro vem crescendo e vem trazendo apenas mais mortes mortes de crianças quantas crianças a gente não vem vendo nesse ano sendo mortas a maioria das chacinas policiais aconteceram nos últimos dois anos isso mostra uma política uma lógica ineficaz de segurança pública porque uma segurança pública que não se questiona da perda de direitos por parte do cidadão da retirada da renda e da garantia da economia girar fica nítido porque uma secretaria de polícia civil e uma secretaria de polícia militar não compreende o debate de segurança pública na sua totalidade ele não pensa o direito cidadão à vida e à garantia de direitos ele pensa apenas na operacional da tropa e isso está nítido nas atuações dos últimos dias as forças de segurança a partir das suas secretarias vem desempenhando um papel temerário e quem perde com isso é o morador de favela é o trabalhador o pagador de impostos o quanto que essas operações são onerosas para o cofre do estado milhões empenhados para a construção de possíveis novos presídios e a gente não fala mais de construção de escola que estado do Rio de Janeiro é esse nos últimos anos fechou-se escola e querem se abrir novos presídios a lógica da punição a lógica da violação de direitos a lógica da violência constante é operada sim pelas organizações criminosas mas especialmente pelo próprio estado porque se as organizações criminosas se colocam num papel de belicosidade a resposta do estado não pode e não deve ser a mesma então o que acontece nas nossas favelas é temerário é uma eterna guerra que não é uma guerra na perspectiva de lados iguais mas uma guerra no sentido do esmagamento do genocídio de um povo como um estado abre guerra contra sua própria população Cláudio Castro o senhor é responsável por todas essas mortes inclusive a dos agentes de segurança pública o senhor é responsável pela atuação desastrosa das forças de segurança nas favelas o senhor é responsável por toda violação de direitos desse estado e deve responder como tal o estado brasileiro já foi condenado na corte interamericana de direitos humanos e será condenado novamente por reincidência por continuar apostando numa lógica que viola a vida da necropolítica que não garante direitos então eu quero aqui saudar os agentes da polícia federal que fizeram a operação no último dia apreendendo 45 fuzis na barra da Tijuca e repudiar a atuação de mais de mil agentes que fizeram um cerco por mais de três dias na maré olhe bem para as situações para você que está hoje ouvindo esse debate pensando eu quero que o crime organizado seja convertido eu quero a garantia do meu direito de ir e vir eu quero a minha liberdade de expressão pois bem olhe para essa situação e pense de um lado uma operação policial eficiente garantidora de direitos e de outro uma operação policial violadora não é essa lógica que queremos não é ensinar para as nossas crianças a se proteger de tiroteios que nós queremos ensinar na escola escola é um ambiente de educação de aprendizado de geração de sonhos e futuros o espaço do equipamento da saúde também é um espaço de proteção e garantia da vida o comércio da favela sustenta a nossa economia do estado então olhamos para essas situações para essas violações com a humanização que elas precisam sair dos discursos falaciosos do discurso fácil e entrar de fato no debate duro que precisa ser feito então venho aqui hoje defender a reintegração da Secretaria de Segurança Pública a reestruturação do Conselho de Segurança Pública com participação da sociedade civil o controle externo da atividade policial feito por parte do Ministério Público na sua totalidade com a volta do GAESP a gente quer aqui também que o Instituto de Pesquisa Técnica Independente de Perícia Técnica Independente seja feito pelo Estado não dá para a Polícia Civil cometer crimes e ela mesmo se investigar a gente quer que as ouvidorias das polícias sejam de fato um espaço de escuta e acolhimento por que não uma ouvidoria externa na Polícia Civil ou na Polícia Militar por que não dar esse direito do cidadão se colocar também e denunciar as violações que sofre por parte do Estado então seguirei aqui defensora de direitos humanos seguirei vigilante da segurança pública no Rio não apenas criticando e apontando os erros mas trazendo também propostas objetivas para a segurança pública que reduza o seu orçamento bilionário que garanta direitos e que tem acima de tudo a concepção de proteção da vida como marco regulatório vamos juntos em defesa dos direitos humanos e contra a lógica da necropolítica obrigado querida Dani Monteiro próxima é a deputada Renata Souza e preparo o deputado Alan Lopes senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados algumas perguntas sinceras para o governador Cláudio Castro eu quero saber quanto as crianças lá do condomínio de luxo onde foram apreendidos 47 fuzis pela polícia federal ficaram sem aula eu quero saber quanto as mulheres e quantos homens perderam os seus empregos esses moradores lá do condomínio de luxo onde a mansão onde na mansão foram apreendidos 47 fuzis se eles perderam seus empregos eu quero saber também se os idosos do condomínio de luz onde foram apreendidos 47 fuzis deixaram de ir ao posto de saúde porque estava ocorrendo uma operação da polícia federal perguntas sinceras para o governador do estado que não tem resposta nenhuma para qualquer política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro pelo contrário fica fazendo falácia onde ele diz estamos aqui investindo na polícia como assim investindo na polícia se tirou 90% dos recursos destinados a investigação a perícia como assim investindo na polícia investindo para que a polícia mate mais para que o senhor apareça nos jornais falando matamos tantos x de supostos criminosos na favela tal na favela tal ou morreram quantos policiais é disso que eu quero saber porque não adianta o governador do estado dizer que defende a vida dos policiais quando botam esses policiais como bucha de canhão numa perversidade que representa hoje a falta de uma política pública de segurança que seja eficaz que seja preventiva que garanta dignidade aqueles e aquelas que vivam nas favelas e nas periferias afinal de contas senhor presidente ou não foi o senhor que foi eleito com mais de 60% dos votos que essas mesmas favelas se elegeu ou ninguém vai ou todo mundo vai esquecer que o governador estava lá no complexo do alemão nas vésperas da eleição jogando futebol lá no campo do sargento cantando uma música na birosca da esquina lá ou o governador já esqueceu que foi dentro da favela pedir voto então as faveladas e as faveladas só interessam em ano de eleição senhor governador essas são perguntas sinceras porque o governador do estado parece que tem uma lógica de maior espetacularização do que são as ações policiais ele tem que ter dignidade para entender que política pública de segurança não se faz só com a polícia não se faz com a lógica de confronto com a lógica de guerra dentro das favelas e periferias que obviamente tem que se ter sim um plano de redução na letalidade e seja ela policial seja de moradores de favelas e periferias tem que ter sim um plano de investigação que garanta sim que criminosos sejam organizados ou desorganizados não tenham a audácia que a gente vê tendo como cometendo crimes assassinando médicos na Barra da Tijuca ou a gente entende que política pública de segurança é para além da polícia ou vamos continuar enxugando o gelo ou vamos continuar olhando e naturalizando crianças no terceiro dia consecutivo sem aula homens e mulheres perdendo seus empregos porque os patrões não querem saber se mora na favela ou na periferia e que uma operação policial impediu que ele saísse de casa com segurança para poder ir trabalhar porque quantos trabalhadores e trabalhadoras a gente vê morrendo com a suposta bala bala perdida não existe bala perdida no estado do Rio de Janeiro todas as balas elas encontram um corpo seja ele preto pobre favelado seja ele de um policial é essa lógica que a gente precisa superar senhor governador Cláudio Castro ou o senhor acha que garantindo aí essa lógica de barbárie de confronto vai mudar alguma coisa não vai mudar a gente precisa evidentemente entender que quando a gente vê uma mega operação costurada com mil homens com forte aparato policial e no final do primeiro dia na terça-feira tem um resultado constrangedor a maior apreensão de drogas foi fora da favela e era um policial que carregava senhor governador é sobre isso que a gente está falando é sobre isso agora transformar a vida dos moradores dentro da favela e da periferia no inferno o senhor é tem doutorado nisso e aí demonstrar também que nessa lógica de dentro da favela não se reconhece a dignidade humana da população a gente precisa falar dos dados horrorosos vexaminosos do resultado e dos impactos da política da suposta política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro o Instituto de Segurança Pública é do governo do estado o ISP revela que a letalidade violenta fez só nos primeiros meses de 2023 2.359 vítimas um aumento de 8,5% se comparado ao mesmo período do ano passado e as operações policiais chegaram a 1.060 mais que o dobro registrado entre janeiro e junho de 2022 ou seja é falácia quando dizem aqui que a DPF 635 impediu da polícia entrar dentro das favelas quem mora na favela sabe que a polícia entra num dia assim e o outro também então é falácia dizer que a DPF 635 impediu que a 639 impediu que a polícia entrasse dentro da favela outra coisa importante dizer que não podemos esquecer que sob o governo Cláudio Castro que tiveram 3 das 5 maiores chacinas das chacinas mais letais no estado do Rio de Janeiro a União destinou 95 milhões que servirão para a construção de 2 presídios de segurança máxima no estado e o Brasil já tem o terceiro maior a terceira maior população carcerária do mundo ou seja agora aprendeu que vai ganhar dinheiro privatizando e prendendo pessoas prendendo pessoas de que maneira no reconhecimento facial ou fotográfico eu sou presidenta da CPI do reconhecimento fotográfico e a gente já viu quem são as pessoas reconhecidas nesse reconhecimento fotográfico são jovens pretos de favela e periferia não à toa 80% dos reconhecimentos fotográficos hoje colocados no estado do Rio de Janeiro foram reconhecimentos equivocados quer dizer equivocados não foram reconhecimentos racistas que reconheceram jovens pretos de favela e periferia como se fosse a única prova exclusiva o reconhecimento de uma fotografia e não uma investigação não uma perícia que levasse a conclusão do caso ou seja esse governador tenta enganar a população do estado do Rio de Janeiro com mega operações que só demonstram para a mídia que só espetacularizam uma realidade dura cruel e difícil daqueles que vivem dentro das favelas e da periferia que são reféns de tudo quanto é lado então senhor presidente dizer aqui que essa lógica de política de suposta política de segurança pública representa necropolítica necropolítica significa se não mata na ponta do fuzil deixa morrer sem dignidade humana deixa morrer sem acesso a saúde sem acesso a educação sem acesso a emprego e renda a necropolítica a política da morte ela é construída para deixar policial de bucha e aí obviamente que eleitoralmente para o governador foi muito eficaz elegeu ele e qual é as benefícios quais são as benefícios que o governador deu para os policiais do Rio de Janeiro quais são você sabe eu também não sei porque ele só jogou dentro de um barril de pólvora os policiais chamando ele de heróis heróis senhor governador da revista em quadrinhos eles não morrem mas aqui a gente está falando de homens e mulheres de carne e osso aqui a gente está falando senhor governador do estado que é no maior número de baixa nas polícias do estado do Rio de Janeiro são porque estão em sofrimento mental que o maior índice de suicídio entre a corporação policial é gigantesco e que o senhor que por acaso sancionou a nossa lei que garantiria um programa de saúde mental para os policiais e agentes da segurança pública o senhor governador não colocou em prática porque não interessa essa política necropolítica instaurada no Rio de Janeiro para o governador não interessa a vida de ninguém nem dos policiais nem dos moradores de favela e periferia e muito menos daqueles supostos varejistas de drogas é essa lógica absurda desumana e desigual porque é desigual eu quero saber de novo se lá no condomínio de luxo onde foram apreendidos 47 fuzis quantas pessoas tiveram medo de morrer porque na favela todas as pessoas que lá vivem tem medo de morrer muito obrigada senhor presidente obrigado deputado a Renata Souza o próximo é o deputado Rodrigo Amorim que tem 10 minutos pelo tempo regimental em permuta com o deputado Alan Lopes senhor presidente senhor presidente a todos aqueles que nos assistem pela tv alerje eu queria antes de iniciar minha fala senhor presidente fazer fazer um justo homenagem àqueles que estão aqui nas nossas galerias hoje e dizer que eu sinto falta e sinto saudade desses bravos homens e mulheres concursados da polícia penal do estado do Rio de Janeiro que lotavam as galerias ainda no palácio tiradentes pleiteando algo de mais legítimo que o ser humano tem é o direito ao trabalho o direito a acreditar num sonho o direito a ser aprovado num concurso público e ter a segurança jurídica de ser chamado dar uma resposta para as suas famílias então os senhores e senhoras se Deus permitir futuros policiais penais tem o respeito dessa casa não vamos de forma nenhuma politizar qualquer questão não vamos trazer pleitos eleitorais até porque não foi condicionante dessa batalha que a gente enfrentou ao lado de alguns honrados deputados aqui aprovando leis que eu tenho orgulho de serem leis da minha autoria mas que aqui foram compartilhadas por dezenas de colegas relatores dessas leis que abraçaram essa causa deputados de diferentes matizes ideológicas que entenderam que era necessário no estado do Rio de Janeiro seu presidente em primeiro lugar suspender a validade do concurso público em segundo lugar acabar com a cláusula de barreira e permitir que quem for aprovado nas etapas do concurso possa fazer todas as etapas para ser reprovado ou não para ser chamado ou não e é essa a nossa briga hoje infelizmente eu falei aqui ontem essa casa por unanimidade iniciativa do presidente Rodrigo Bacelar após o relato da deputada índia armelal que infelizmente foi mais uma vítima da soberba da arrogância e da falta de respeito da secretária de estado com esse parlamento a mesma secretária que afronta a dignidade de uma deputada mulher eleita pelo voto popular a deputada índia armelal ela também desrespeita o parlamento a partir do momento que ela não honra a sua palavra ela teve nessa casa por inúmeras vezes se comprometeu em chamá-los para o TAF se comprometeu num cronograma e não cumpriu porque não tem palavra e eu vou além senhor presidente essa mesma secretária é a secretária que desrespeitou uma deputada mulher é a secretária que não tem honradez e palavra para estar no cargo que ocupa e mais do que isso é incompetente porque permitiu que os maiores fascínoras desse estado dentro das cadeias no Rio de Janeiro organizassem uma videoconferência que ensejou o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada mas sabe o que vai acontecer? depois que isso tudo acontece desculpem a expressão mas depois que o caldo entorna quem limpa a cagada são os policiais que estão na ponta então fica aqui mais uma vez o meu repúdio e aqui o meu respeito aos senhores e as senhoras por toda a luta e dizer que os senhores e senhoras não foram abandonados de forma alguma tem deputados nessa casa que estão tendo a coragem de botar o dedo na ferida de incomodar o sistema e tenho convicção e estou aqui ao lado de alguns tenho a convicção que os senhores e senhoras continuarão sendo abraçados para um pleito legítimo que é a realização do TAF a conclusão da última etapa do concurso público e assim na medida que as vagas acontecerem e não há dúvida para ninguém o estado do Rio de Janeiro tem déficit operacional nas forças de segurança que os senhores e senhoras possam fazer aquilo que se dedicaram aquilo que a vocação lhes confere que é se dedicar servir ao povo do Rio de Janeiro e integrar a nossa brava e honrada polícia penal minha saudação meu respeito e os meus aplausos aos senhores e senhoras Obrigado 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 irmão Obrigado Eu queria senhor presidente aproveitando o ensejo e aí peço que os senhores que serão futuros policiais no estado do Rio de Janeiro possam ouvir aqui um breve relato de algo muito importante e significativo que aconteceu na tarde de ontem aliás iniciou na tarde e foi madrugada dentro todos sabem e aí me dirijo ao senhor e a senhora que acompanha a TV Alerj ao senhor e a senhora que nos apoia nas redes sociais porque nós não temos o apoio da extrema imprensa a gente não tem espaço na extrema imprensa e sempre que o faz faz através de recortes como fizeram ontem que não expressam em 10 segundos o que de fato aconteceu em mais de 6 horas de ocorrência na Avenida Brasil um ponto crucial uma artéria crucial para o desenvolvimento econômico do nosso estado elo do Rio de Janeiro capital com diversos municípios caminho para a zona oeste do Rio de Janeiro e que ali acontecia mais um capítulo do que eu tenho combatido ao lado desses irmãos dois deputados desprovidos de vaidade que se dedicaram a botar o dedo na ferida enfrentar uma das maiores máfias do Brasil que é a máfia do reboque e a indústria da multa sobretudo aquela capitaneada e dirigida pelo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes pois bem eu tenho 44 anos de idade a minha família hoje são os meus filhos a minha esposa o meu irmão que é vereador na cidade do Rio de Janeiro a família dele os meus sobrinhos a esposa do meu irmão eu perdi meu pai eu tinha 17 anos o meu irmão 14 anos de idade eu fui criado por uma mulher que foi pai mãe combativa que há 3 anos atrás morreu presidente a minha mãe tinha uma doença uma doença que por muitas vezes me fez sair de casa deputado Paul Bell me fez sair do trabalho me fez sair do plenário da Assembleia Legislativa para socorrê-la minha mãe tinha um câncer era cardiopata tinha problemas de depressão e eu enxerguei ontem numa mulher que não teve os filhos ali para socorrê-la como minha mãe tinha tanto eu quanto meu irmão médico neurocirurgião eu vi uma mulher na Avenida Brasil jogada dentro de um carro em cima de um reboque uma mulher idosa uma mulher que estava tendo uma hemorragia na Avenida Brasil em cima de um reboque uma mulher que tinha sido operada recentemente estava dentro de um carro de transporte de aplicativo com a sua filha buscando socorro uma mulher que estava chorando de posse dos seus exames implorando implorando por socorro e aí presidente eu me enxerguei muitas vezes socorrendo a minha mãe eu enxerguei naquela filha que estava ali o papel que eu fiz muitas vezes com meu irmão e vi uma mulher clamando por clemência clamando por socorro implorando para ser atendida em plena Avenida Brasil às 5 horas da tarde e ela não foi atendida porque havia uma operação irregular da Prefeitura do Rio de Janeiro covarde da indústria da multa fazendo ao contrário do que o CTB determina que é a aplicação de multa para quem trafega na via seletiva covardemente eles tinham mais de 10 reboques tinham dezenas de autoridades da Prefeitura do Rio de Janeiro compelindo constrangendo as pessoas que ali estavam porque em algum momento de uma via mal sinalizada uma via inacabada pela incompetência de um prefeito essas pessoas em algum momento adentravam na via seletiva e saíam e os agentes da Prefeitura perseguiam implacavelmente essas pessoas e fazia que o carro fosse parado independente do veículo estar regular estar em dia e colocava o carro dessas pessoas em cima de reboques covardemente contrariando o que a legislação de trânsito do Brasil preconiza e aí falando em reboque os reboques dessa operação estavam ilegais estavam irregulares seja porque não tinham a NTT porque não tinham tacógrafo porque não tinham estepe porque estavam com pneu careca porque estavam trafegando colocando em risco a vida das pessoas porque não tinha luz porque não tinha lanterna porque não tinha luz na placa por N motivos que quando você cidadão do Rio de Janeiro se depara com uma blitz dessa caça níquel eles são implacáveis eles rebocam seu carro doa quem doer inclusive para uma mulher com câncer cardiopata agonizando na frente da sua filha em plena avenida Brasil e teve a omissão de socorro por parte de agentes da segurança pública e falo isso presidente com toda a cabeça erguida de um deputado que cumpre aqui o seu quase quinto ano de mandato em todos os momentos incondicionalmente esteve ao lado das forças de segurança ao lado dos concursados da segurança pública ao lado de todas as tropas desse estado rebatendo discursos como a gente ouviu anteriormente aqui de uma deputada que veio essa tribuna me antecedendo atacando vilipendiando os bravos homens das nossas polícias colocando esses homens da polícia contra a população fazendo os policiais de vilão eu sempre estive aqui deputado defendendo as tropas e as forças de segurança seja no discurso nas atitudes como relator de leis importantes como a lei orgânica da polícia civil da polícia penal como o estatuto do servidor militar no estado do Rio de Janeiro eu sempre estive aqui então falo com a cabeça erguida e com humildade olhando olho no olho do senhor e da senhora agente de segurança pública no Rio de Janeiro aqui eu me dirijo com toda a humildade inclusive para pedir aqui da tribuna da Assembleia Legislativa desculpas se algum servidor da segurança pública se sentiu ofendido com alguma palavra com algum gesto com alguma fala com alguma atitude de minha nessa operação de ontem peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos de alguma forma mas quem está falando aqui não é o deputado quem está falando aqui é um filho que já perdeu a mãe numa situação similar e que pude por todas as oportunidades dar socorro a minha mãe e vi uma filha sendo impedida de dar socorro e nessa hora não existe bem tutelado maior do que a vida humana e quando eu coloco na balança qualquer atitude minha como deputado ou a defesa incondicional da vida humana me perdoe mas eu sempre estarei defendendo o bem inegociável que é a vida humana e se não fosse por nossa ação ali ontem que imediatamente tentamos conversar com os agentes de segurança que fizemos contato imediatamente com o comandante do corpo de bombeiros militar do estado do rio de janeiro que direcionou uma viatura que salvou aquela mulher a levou para a upa da penha e lá ela permaneceu estão os relatos da família dela própria e da filha agradecendo a nossa intervenção que não fizemos mais que a nossa obrigação mas eu vim aqui desmistificar um vídeo de 10 segundos não representa 6 horas de operação contra a máfia do reboque agradecer presidente o apoio da população que diante das ameaças que a gente tem sofrido diante do diz que denúncia e números que já chegaram aos nossos gabinetes a inteligência da Assembleia Legislativa a ameaça que sofremos nessa casa que já foi detectada pelas autoridades de segurança as ameaças que recebemos nas redes sociais ao meu escritório na Tijuca que é o lugar onde eu moro que foi invadido e depredado num gesto claro de confronto a nossa ação e num gesto claro de ameaça a minha vida eu falo aqui presidente para aqueles que são a nossa blindagem além de Deus óbvio mas aquele homem que parou na Avenida Brasil ontem e fez uma oração abraçada a mim ao deputado Paul Bell ao deputado Alan Lopes é com essa verdade dos fatos que eu venho aqui de forma humilde expor o que aconteceu e agradeço a vossa excelência presidente por me permitir fazer esse desabafo esclarecer os fatos e mais do que isso presidente dizer que o que tem acontecido hoje é uma exposição de agentes da segurança pública do estado sobretudo de policiais militares que estão dando uma suposta legalidade a operações ilegais da prefeitura estão ali expostos com a população porque covardias são realizadas diariamente pela prefeitura do prefeito Eduardo Paes já fiz críticas ao prefeito já fiz críticas ao secretário de ordem pública o mais incompetente da história do Rio de Janeiro estive na câmara municipal defendendo a guarda municipal contra uma uma carga horária covarde uma escala covarde que o prefeito tenta impor a esses homens e lá não fugirão eu botei o dedo na ferida e na cara do secretário falei que ele era o mais incompetente da história assim como eu falo que esse prefeito fanfarrão mentiroso sem palavra que desrespeita as pessoas no Rio de Janeiro está tentando claramente antecipar o processo eleitoral senhor prefeito o senhor me escolheu para ser o seu opositor prefeito a gente não está no calendário eleitoral ainda prefeito mas lhe confesso muito me deixa lisonjeado e honrado além do apoio popular é o fato de poder confrontar aquele candidato de uma frente ampla da esquerda o senhor sabe das minhas convicções ideológicas e o que eu defendo nesse parlamento é tudo ao contrário do que o senhor pensa então me orgulha ser escolhido como seu opositor mas não antecipe o calendário eleitoral não tente usar de manobras de ardil como ameaça como conversa fiada de parte da imprensa que vossa excelência tenha acesso o prefeito para nos intimidar para nos ameaçar prefeito não antecipe o pleito eleitoral prefeito dito isso eu quero mais uma vez presidente me solidarizar com o cidadão carioca que foi mais uma vez desrespeitado ultrajado constrangido pela prefeitura do rio de janeiro numa ação irregular e ilegítima e quero finalizar as minhas palavras presidente me referindo aqui a algo que vai ser uma produção dessa casa na segunda-feira nós entregaremos oficialmente ao governo do estado do rio de janeiro o estatuto da blitz onde vai ser regulamentado em todo o território do estado as regras os protocolos para que o cidadão fluminense não esteja mais sujeito a esse tipo de arbitrariedade e aí presidente por fim e já mais uma vez pedindo escusas a vossa excelência por um potencial acréscimo aqui do meu tempo fazer uma menção ao que aconteceu uma nota da polícia militar do estado do rio de janeiro enquanto acontecia o fato ou seja com todo respeito considero uma nota açodada uma nota que não permitiu o contraditório nem sequer ouvir a versão desses parlamentares que sempre defenderam a tropa mas que aqui eu falo sem nenhum problema eu iniciei a minha fala fazendo críticas a uma secretária da segurança pública e termino a minha fala fazendo uma crítica a outro secretário da segurança pública o secretário coronel Henrique que está à frente da polícia militar do estado do rio de janeiro ele foi de forma assodada com todo respeito mas considero assodado criticar nas redes sociais da polícia militar oficialmente três deputados estaduais que não estavam ali cumprindo exclusivamente os seus mandatos mas estavam ali agindo oficialmente formalmente com servidores legítimos designados com policiais designados para os nossos gabinetes para a Assembleia Legislativa com arma da polícia militar tudo oficial nada clandestino cumprindo uma missão da comissão especial de combate à desordem urbana fruto das denúncias inúmeras que recebemos de cidadãos fluminenses então o comportamento do senhor secretário que foi muito valente e muito veloz para fazer as críticas necessárias que achou necessárias mas não teve a mesma velocidade nem a mesma coragem para enfrentar pleitos históricos da corporação a corporação diversas vezes não pôde se expressar não teve ouvido perante a polícia militar e da mesma forma com todo respeito ao governo do estado que faço críticas a secretária de administração penitenciária eu faço uma crítica severa aqui ao secretário da polícia militar que precisa rever muito do que está fazendo à frente da polícia militar do estado do Rio de Janeiro e tenho certeza que essa também é a opinião de muitos honrados homens e mulheres que integram a polícia militar do estado do Rio de Janeiro nada nenhuma narrativa nenhuma ameaça vai nos fazer recuar de enfrentar uma máfia perigosa ameaçadora intimidadora que afronta a dignidade do cidadão no estado do Rio de Janeiro meu respeito aos meus irmãos deputado Felipe Poubel deputado Alain Lopes que junto comigo numa união indissociável dentro de uma comissão formalmente instituída nesse parlamento está agindo para desbaratar uma das maiores quadrilhas desse país que é a máfia do reboque e a indústria da multa nesse momento capitaneada e conduzida pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes senhores futuros policiais toda honra vão e vençam estamos do lado dos senhores força em honra viva a polícia penal viva a polícia militar viva a polícia civil viva as guardas municipais e as forças de segurança desse estado fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção obrigado deputado Rodrigo Amorim próximo deputado Alain Lopes e na sequência Felipe Poubel pula pula Deputado Alan Lopes, você tem dez minutos regimentais. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, povo do meu Rio de Janeiro e povo brasileiro. No dia de ontem, senhor presidente, eu tive o desprazer de, como ser humano, presenciar uma das cenas mais lamentáveis e tristes que eu já pude ver nos meus 43 anos de vida. Recebemos uma denúncia, enquanto estávamos ainda aqui na Lerge, de que havia uma blitz na Avenida Brasil, provocada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que tinha intenção, segundo eles, de coibir o tráfego de carro, carros de passeio, na via seletiva do BRT. Saímos daqui imediatamente, eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipe Polbel, para averiguar essa blitz. E chegando lá, diga-se de passagem que já era quase cinco horas da tarde, essa blitz já acontecia há muitas horas. E para nossa surpresa... ... Muita, muita. Justiça, 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 justiça. Para nossa surpresa, seu presidente, quando nós chegamos ao local, havia diversos reboques da Prefeitura do Rio de Janeiro, da CEOP, com diversos carros em cima desses reboques. E a cena mais triste e lamentável que nós pudemos presenciar ao chegar era que havia uma senhora de aproximadamente, talvez, seus 60 anos, passando mal dentro de um veículo apreendido irregularmente pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em cima do caminhão do reboque. Essa senhora estava com todos os seus exames em mãos, passando mal, uma cardiopata sangrando dentro do veículo, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que a socorressem. Mas a covardia que acontece no Rio de Janeiro nos dias de hoje é tão grande, e a insensibilidade desses maus profissionais, maus servidores, sim, que nós não temos medo de falar, porque em todas as instituições há bons e maus profissionais. E no dia de ontem, haviam maus profissionais que, vendo aquela senhora definhando dentro do carro, foram omissos e sequer tiveram a capacidade, a coragem, a hombridade, a dignidade de chamar uma ambulância para socorrer aquela senhora. E, graças à nossa chegada naquele lugar, nós pudemos contactar com os bombeiros, que imediatamente enviaram uma ambulância para socorrer aquela senhora. E está tudo registrado nos vídeos, não de maneira canalha, como eles fizeram, fazendo um corte, mostrando a insatisfação dos deputados ao verem aquela senhora morrendo dentro do carro, e por omissão deles, nós tomamos essa atitude. querer falar do calor da emoção de um deputado, que vendo uma senhora morrendo, se indignou, pedindo à autoridade policial que tomasse providências, e ele não tomando, infelizmente, não se tem, não tem como se ter sangue de barata. A mulher está morrendo, não dá para dizer, por favor, pelo amor de Deus, eu te peço, eu te imploro, nós como representantes do povo, nós precisávamos agir com autoridade. E a obrigação do agente era de conseguir imediatamente que o socorro chegasse ao local, mas prevaricando não fez. Por isso tomamos essa iniciativa. E aqui eu quero dizer que em muitas, para não dizer em todas essas operações, onde nós chegamos e encontramos policiais, militares, todos eles são unânimes em dizer que não compactuam com essa covardia que está acontecendo no Rio de Janeiro, promovido pela Prefeitura do Rio, com esses reboques, coitados dos policiais, que são colocados ali para dar legitimidade a uma operação ilegal. É para isso que eles estão ali. Usam os policiais do Rio de Janeiro para isso. É uma vergonha. Toda a minha solidariedade à Polícia Militar do Rio de Janeiro, a qual nós sempre defendemos e sempre defenderemos. Sempre os chamamos de nossos heróis aqui. que a gente tem que fazer. Agora, serem usados por essa Prefeitura canalha para dar legitimidade a uma operação ilegal, isso nós não vamos permitir. E não permitiremos que a população seja enganada pela extrema imprensa que tenta colocar nas nossas costas um ônus mentiroso. Aonde está a imprensa? Aonde está o prefeito do Rio, que não se solidariza com o povo que vem sofrendo? Nessas blitzes ilegais, imorais, que só estão ali, como blitzes caça-níquel, blitzes arrecadatórias. Nenhuma delas são blitzes pedagógicas. Tem o intuito de educar, de ensinar as pessoas. Nenhuma delas. Ontem, quando nós chegamos lá e pedimos a ordem de serviço, demorou-se uma hora e meia para a ordem de serviço chegar. E eu estou com ela em minhas mãos. A ordem de serviço diz o seguinte, regular as atividades a serem desenvolvidas pelo efetivo do BRT Seguro, por ocasião da intensificação do policiamento, com vistas à coibição de evasão de tarifas, de crimes contra o patrimônio público, privado, atos de vandalismo, comércio ilegal de ambulantes e retirada de pessoas em situação de morador de rua. Coibir o trânsito de veículos não autorizado em via exclusiva do BRT. Coibir! Está muito claro o que diz a ordem de serviço. Mas a operação de trânsito na faixa exclusiva de ônibus, com a finalidade de aplicar autuações aos infratores, é legal. Tem que se dizer isso. A operação, vou repetir, de trânsito na faixa exclusiva de ônibus, com a finalidade de aplicar autuações aos infratores, é legal. O que não é legal é promover o veículo, remover o veículo no momento da infração, porque na ficha de fiscalização do manual brasileiro de trânsito, o MBFT, orienta ao agente de trânsito, na hipótese de remoção do veículo, verificar a parte geral do manual, parte geral no item 8.2, que é claro em informar que, quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado, tão logo seja regularizada a situação, ou seja, o veículo sair da faixa exclusiva, tal irregularidade está sanada, cabendo apenas a aplicação da infração, sem a aplicação da medida administrativa de remoção do veículo. Portanto, aqueles que estavam removendo o veículo, estavam o fazendo de maneira ilegal. E eu não vejo nenhuma indignação do prefeito do Rio, que presencia todos os dias, inclusive vendo os nossos vídeos, nas operações ilegais que acontecem, eu não vejo ele dar uma nota de repúdio, eu não vejo ele se solidarizar com o povo do Rio de Janeiro. Mequetrefe, prefeito Mequetrefe, você não é honrado, você não tem a população ao seu lado, porque se o tivesse, teria a dignidade de mandar imediatamente acabar com essas operações ilegais. Nós sempre dissemos aqui, nós somos favoráveis às operações legais, operações de segurança, que devem verificar se há mandado em aberto, se há arma, se há drogas e as operações de trânsito, como essa de ontem, por exemplo, que o carro trafegando na via do BRT deve ser autuado, multado. É claro, o código é claro. O que ele não permite é que seja removido, se você pode ser sanado no local. Quando você remove o veículo, você está cometendo uma infração, uma ilegalidade. Mas o pior, essa prefeitura é tão canalha que os caminhões que ela coloca lá, nem condições de fazer a remoção do veículo tem. Porque nós levantamos junto com a autoridade policial, o capitão da polícia militar que estava lá no momento, levantou e nos disse na hora, nenhum desses caminhões tem autorização da NTT. Será comunicado a NTT essa irregularidade dos caminhões que ali estavam. Um caminhão foi rebocado por um outro reboque porque o pneu estava careca. E o próprio agente de trânsito aplicou a infração, nós chamamos o reboque do detro e rebocou o reboque da prefeitura. Uma vergonha. São esses que querem dar lição de moral no povo do Rio de Janeiro. São esses que não têm a mínima capacidade para fazê-lo, porque vivem na ilegalidade. Vivem fazendo blitz arrecadatória. Olhem o que aconteceu ontem na Avenida Brasil. O engarrafamento quilométrico que chegava à Zona Sul. Mas o pior do que isso, senhores, é que muitas pessoas pararam com o carro onde nós estávamos, gritando, saindo, correndo, correndo, desesperados dentro do carro, dizendo, deputados, pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi, senhora? Eu fui assaltada. Muita gente ontem foi assaltada na Avenida Brasil por conta dessa blitz ilegal que causou o engarrafamento quilométrico, o que foi um prato cheio para fazer uma vagabundagem, botar a arma no carro de muita gente e roubar pertences, roubar veículos. Teve uma pessoa que veio avisando que dentro de um ônibus aconteceu um assalto. Essas são as operações promovidas pela prefeitura. Aí hoje o prefeito canalha vem botar notinha, vem instrumentalizar a imprensa, mostrando o corte do vídeo, onde um deputado se indigna, porque um servidor, mau servidor, não cumpriu o exercício dele de ser humano, de cidadão, de socorrer uma senhora morrendo dentro de um carro. Eu não vi o prefeito dar uma nota de solidariedade a essa senhora que quase morreu, mas ela está prestando depoimento na polícia, na delegacia, porque é uma covardia o que acontece no Rio de Janeiro. Não é de hoje, acontece há muito tempo, mas eles fingem que não vê, mas a população está vendo tudo o que eles estão fazendo. O povo do Rio de Janeiro está vendo tudo. E ele está achando que com os bilhões que ele tem lá na conta, pelos empréstimos que ele faz, macumunado com todos que aprovam para ele na Câmara, que vai garantir a ele a reeleição. E aqui, prefeito, longe de mim está fazendo discurso político porque eu não sou candidato a nada. Aliás, para mim, será um prazer ver alguém lhe derrotando, porque para mim você já é um fracassado. Você já é um fracassado, porque você não cuida do povo do Rio. A sua grande artimanha, o que você sabe fazer muito bem, Eduardo Paes, é andar na noite, beber cachaça, e isso você entende muito. Mas cuidar do povo, você não entende nada. Vá lá ver o que está acontecendo no Santos Dumont. A covardia com quem chega no Rio de Janeiro, o turista que chega no Rio de Janeiro, ele fica perplexo porque em nenhum aeroporto do Brasil, a pessoa desembarca e não pode pegar o Uber, não pode pegar o carro de aplicativo, seja o táxi, seja lá o que for. O cara tem que parar lá atrás, onde ele criou uma célula lá, que cria um engarrafamento gigante, e a pessoa muitas vezes perde seu voo, tem o prejuízo financeiro, tem o prejuízo de negócio. A cidade do Rio está um caos. A cadeira da prefeitura hoje é uma cadeira vazia, o Rio não tem prefeito. O Rio tem um folião, é diferente. Prefeito não tem. O Rio tem um homem da noitada, um cara que conhece todas as noitadas. Isso aí tem. É claro, a gente vê os vídeos por aí, ele fazendo dancinhas, né? Isso aí ele sabe fazer muito bem. Mas cuidar do povo é uma negação. O senhor é uma vergonha. O senhor e seus capangas. Porque quem faz isso que aconteceu ontem, na Avenida Brasil, com uma senhora cardiopata morrendo, sangrando dentro do carro, tudo por interesses financeiros, eu não posso nem considerar isso como ser humano. Isso é um lixo de pessoa. Eu fico envergonhado, honestamente, de saber que vivo numa cidade onde existe um lixo de ser humano. Fica aqui meu repúdio a essas operações ilegais, cretinas, maliciosas que ocorrem no Rio de Janeiro. Quisera Deus, prefeito, que o senhor tivesse toda essa disposição para trabalhar em prol do povo do Rio de Janeiro e parar de fazer as covardias que o senhor faz comandando as agressões nos ambulantes que precisam trabalhar e o senhor não consegue resolver esse problema. As agressões que o senhor faz com os motoristas de aplicativos que não conseguem mais trabalhar. Quisera Deus que o senhor tivesse essa disposição para trabalhar em prol do povo do Rio de Janeiro. Mas, não é surpresa para nós, o senhor não tem nenhum interesse em trabalhar em prol do povo, o senhor trabalha em prol do seu grupo político. Isso aí é uma, com clareza, o mundo político sabe disso. As pessoas também sabem, o povo já acordou para isso. Não adianta agora derramar bilhões em obras há menos de um ano da eleição, tentando enganar as pessoas, achando que as pessoas vão cair nessas parrelas. A sua máscara caiu, Eduardo Paes. Nós, simples deputados, estamos fazendo o nosso papel de representantes do povo, com muita coragem, porque é preciso dizer que, para enfrentar essa máfia, deputado Felipe Pobel, nós recebemos ameaças, ameaças do disco de denúncia, inclusive, de milícias, de tráfico, nós recebemos recadinhos, ligações, recebemos tudo isso. Mas, nós não nos intimidamos, não nos intimidamos, porque nós fomos eleitos para defender o povo. E se preciso for arriscar a própria vida, não tem problema. Eu estou aqui para viver e para morrer. Eu só não aceito passar vergonha de ser chamado de corrupto, de ladrão, isso aí eu não aceito. Mas, se for para morrer, defender o povo, não tem problema, não. Agora, que fique claro, o senhor é o grande responsável por tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, pela covardia que aconteceu com aquela senhora, que quase morreu. Se não fôssemos nós, deputados, a chegar naquele momento, aquela senhora tinha infartado dentro do carro. E o senhor seria o grande responsável. Mas nós não vamos deixar de responsabilizá-lo, não. O senhor pode ter certeza que nós faremos a devida comunicação ao Ministério Público, à Polícia Federal, a todos os entes que têm a prerrogativa de lhe imputar essa vergonha que o senhor tem feito no Rio de Janeiro. Fica aqui o meu repúdio. Meu muito obrigado aos deputados Rodrigo Amuri, Felipe Poubel, e a vocês, cidadãos, do Rio de Janeiro, cidadãos fluminenses, que muito nos orgulha. O carinho que vocês têm nos tratado, o apoio, em todos os lugares onde nós chegamos, não tem ninguém, deputado Rodrigo Amuri, que vem nos recriminar, que vem nos apontar o dedo, dizer que nós fazemos abuso de autoridade. Ninguém. da parcela do povo, nós só temos elogios, porque as pessoas reconhecem o nosso esforço e o nosso trabalho. Essas acusações que eles plantam por aí na imprensa, são acusações fakes, plantadas por eles, pagas por eles, mas do povo, daqueles que realmente elegem seus representantes, nós temos, com toda certeza, a admiração, o carinho e o respeito. meu muito obrigado e meu respeito ao povo do Rio de Janeiro, a quem eu sempre serei fiel por ter me dado a oportunidade de representá-los nessa casa. Muito obrigado. Próximo deputado, Felipe Poubel. Preparo. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alésio. Presidente, desde quando começaram as fiscalizações através da Comissão de Combate à Desordem Urbana, nós temos encontrado diversas irregularidades pelo Estado afora. Diversas irregularidades. A começar pela falta do bom senso de parte de alguns agentes públicos para com o cidadão. E cada vez, cada fiscalização, a gente se surpreende mais. Mas é uma surpresa negativa. E o que nós encontramos ontem na Avenida Brasil é algo inaceitável, inconcebível. E aí, eu queria perguntar a você que nos assiste, que nos acompanha através das redes sociais, a você, agente público de segurança, e eu englobo todos os agentes públicos de segurança do Estado do Rio de Janeiro, a você, cidadão do Rio de Janeiro, imaginem se a sua mãe estivesse acabado de sair do hospital cardíaca com uma hemorragia, se ela estivesse presa em um veículo em cima de um reboque já há três horas. Qual seria a sua reação? Imaginem, peguem a figura da sua mãe ou de um ente querido, coloquem nessa situação, vejam o filme que vai passar pela sua cabeça. Dá para sentir? Dá para sentir essa dor? Após recebermos diversas denúncias e reclamações, nós saímos da Assembleia Legislativa e fomos em direção a essa operação irregular e nos deparemos com essa cena, deputado Alon Lopes. Uma senhora cardiopata com hemorragia trancaviada em seu veículo em cima de um reboque. E aí acaba que nas nossas veias correm sangue, pô. a gente deixa o lado parlamentar de lado e aflora o lado humano, pô. Aflora o lado humano. Se alguém disser, se alguém disser que não ficaria perplécio com uma situação dessa, é porque não tem amor ao próximo, pô. É porque não tem amor ao próximo. E o que deixou os parlamentares indignados foi o simples fato de terem mais de 15 agentes públicos surpreendendo os veículos. E aí a filha daquela senhora nos pediu socorro, nos pediu ajuda, com medo que a mãe dela viesse a óbito dentro do veículo, deputado Alain Lopes, deputado Rodrigo Amorim. De imediato, nós fomos questionar a guarda municipal e os dois policiais que estavam ali dando apoio à operação irregular. se tinham pedido uma ambulância e não haviam chamado a ambulância para atender aquela senhora. Entramos em contato com o comandante geral do bombeiro, o coronel Leandro, que aqui eu agradeço a forma rápida que atendeu aquela senhora, enviou a equipe do bombeiro e a senhora estava hospitalizada, ou melhor, estava hospitalizada. Foi isso que nos deparamos. nos deparamos com as pessoas tendo o seu bem, o seu veículo, sendo preso de forma irregular, de forma irregular. E aí eu quero desmascarar o nervosinho da Odebrecht, esse mesmo que recebeu 15 milhões de propina da Odebrecht, que é o prefeito Eduardo Paes. Isso é o que estou falando, não. Delação premiada a qual acusa o prefeito do Rio de Janeiro de receber 15 milhões da Odebrecht. Vulgo nervosinho. Ele publicou uma matéria, ele publicou uma matéria, deputado Rodrigo Mourinho, que diz assim, primeiro dia útil da seletiva na Avenida Brasil, reduz em 65% o tempo médio de viagem de ônibus. E continua, a seletiva é uma das etapas para a implantação do corredor do BRT Transbrasil. Transbrasil. Carros que invadirem a faixa exclusiva para ônibus serão multados e podem perder 7 pontos do CNH. Não sou eu que estou falando, não. Está aqui, ó. Na rede social do nervosinho da Odebrecht. Está aqui, ó. E aí, o que nós encontramos ontem, diversos rebotes causando transtorno em todo o Rio de Janeiro, em todo o Rio de Janeiro, o engarrafamento chegou a São Gonçalo, chegou ao Palácio Guanabara, ao Palácio Iradente, na Gávea, parou o Rio de Janeiro. As pessoas estavam levando quatro horas, Josemar, para atravessar aquele trecho ali. E o prefeito, com a cara mais lavada do mundo, disse que só estavam multando. Então, quer dizer que aqueles reboques que nós encontramos eram fictícios? eram mentiras? Os carros em cima do G-Box de forma irregular? E nós fizemos fazer valer a lei. O CTB, no artigo 271, é claro, sanada a irregularidade no local, o veículo está liberado, deputado Rodrigo Amorim. E não era isso que estava acontecendo. E aí, prefeito? Não era uma operação de educar, de orientar, era a famosa operação caça-níquel para arrecadar, para atormentar a população trabalhadora do Rio de Janeiro, que já é de praxe no seu governo, visto que o senhor nervosinho persegue todos os trabalhadores. E aí, eu falo dos taxistas, falo dos motoristas de aplicativo, eu falo dos autônomos, dos camelões, a qual a mesma guarda que estava ontem de forma habitada prenderam os veículos, agridem, batem, tomem mercadoria desse povo. E aí, prefeito, você não toma nenhuma atitude. Mas, como nós desmascaramos a sua indústria da multa, a mapa do reboque do nervosinho do Odebrecht, o senhor joga para a política, joga para o povo, e tenta nos amedrontar. Na matéria que eu recebi hoje, diz que o senhor, prefeitinho, ligou para a polícia federal, para o subredor da polícia federal, para investigar a forma truculenta que os deputados agiram. E aí, eu peço, eu peço que a polícia federal investigue sim. Eu me coloco à disposição da polícia federal para prestar todos os esclarecimentos, não só eu, como os outros parlamentares. deputado Rodrigo Amorim, deputado Alon Lopes. Nós estamos fiscalizando para que o povo tenha um atendimento e um tratamento de excelência, ao contrário do senhor prefeitinho, que só visa arrecadar e traz para a cena a polícia federal para tentar nos amedrontar. Tomara que ela também continue a investigação da propina que você recebeu da Odebrecht, porra. Porque eu não sou acusado de nada. Agora, a operação da prefeitura, com o apoio de dois agentes da polícia militar, cometeram diversas irregularidades. e aí eu digo para o senhor prefeitinho, primeiro a omissão de socorro. Omissão de socorro com a senhora, uma idosa, e que nós vamos publicar nas nossas redes sociais os vídeos que estavam sendo gravados pelas pessoas diante daquele fato que estava acontecendo ali. Omissão de socorro cometida por agentes públicos a qual nós vamos representar contra todos eles. Além da omissão de socorro, vocês usavam de forma arbitrária para prender veículos, e aí eu digo para você, cidadão, vistoriados 2023. Algo inaceitável, deputado Rodrigo Amorim. Veículos vistoriados 2023 estavam sendo presos por ter usado em algum momento a faixa seletiva do BRT. É inaceitável isso, cara. inaceitável. É isso que a guarda municipal a mão do secretário da CEOP estava fazendo ontem na Avenida Brasil. E a gente vê que ele não se importa com a população, deputado Alain, porque a poucos quilômetros dali estaria ocorrendo, está ocorrendo a operação da maré, porra. Que preocupação é essa com você, carioca? Se ele te bota na zona de guerra, de confronto, exposto naquele engarrafamento que aconteceu outro no Rio de Janeiro. Ele está querendo é mais que o povo se lasque. O prefeito não pensa em ninguém, a não ser no seu projeto pessoal político. A cidade está abandonada. O prefeito Eduardo Paes, o nervosinho, só sabe perseguir trabalhador, só perseguir trabalhador. Nós não estamos aqui fazendo trabalho político, não. Tanto que esses parlamentares através da comissão, nós fiscalizamos o Detro, o Detran, o Estado do Rio de Janeiro, fiscalizamos o governo do Estado a qual nós somos base, e aí não vem para cá tentar desvirtuar as nossas fiscalizações dizendo que nós estamos fazendo perseguição política pensando em eleição. Não existe eleição, se fosse perseguição política nós não estaríamos fiscalizando o governador Cláudio Castro como nós fiscalizamos, como nós estamos aí no Detro, no Detran, nos pátios irregulares do Estado denunciando, aqui não tem perseguição política, aqui tem deputados eleitos, chancelados, tutelados pelo povo para exercer sua real função que é fiscalizar. Quem não deve não teme, Eduardo Paes, mas você é um frouxo, você é um frouxo, permita uma parte, permita, só para concluir meu raciocínio, você é um frouxo que persegue trabalhador, persegue trabalhador, e agora usa da sua influência com os meios de comunicação, até porque nós encontramos diversas irregularidades ao longo de todas as fiscalizações e eu não vi a grande imprensa noticiar nada, eu não vi a grande imprensa noticiar o cemitério de veículos, eu não vi a grande imprensa noticiar que a empresa de reboque não tem reboque, eu não vi, mas eu vi a imprensa ontem e hoje tentando desqualificar o trabalho dos deputados, trabalho Eduardo Paes, esse trabalho que nós estamos fazendo, não é para qualquer um não, é para homem, trabalho de homem, porque nós não temos medo de homem, se nós tivéssemos medo de homem, nós não sairíamos de casa, se nós tivéssemos medo de homem, nós iríamos esconder com a primeira ameaça que tivéssemos recebido, nós recebemos mais de dez, então meu irmão, recolha-se a sua significância, porque a população do Rio de Janeiro não aguenta mais você, Eduardo Paes, não aguenta mais você, e estamos tristes, claro que estamos tristes, estamos tristes porque, deputado Rodrigo Amorim, estamos sendo acusados de algo que não somos, se existem deputados que defendem a segurança pública nesse parlamento aqui, está aqui, três deputados que defendem, sou eu, deputado Paul Bell, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alain Lopes, entre outros da bancada, que defendem a segurança pública. Quero deixar claro aqui, que a minha família, quase que na totalidade, são policiais, meu irmão, meu irmão, meus irmãos, meus dois irmãos são policiais, defenda essa tropa aqui, mais do que muitos policiais que passaram por aqui como deputado, nunca defenderam, defenda essa tropa aqui, mais do que o atual comandante de vocês, que botam vocês na ponta lá e não defendem vocês, defendo vocês aqui, mais do que quando matam um policial, moram numa favela, estamos aqui repudiando, brigando e pedindo uma atitude eléctrica do comando-geral, é isso que nós fazemos aqui, aprovamos leis para beneficiar todos os agentes públicos de segurança, e eu sou autor de várias, já doamos dinheiro para essa instituição a qual nós amamos, a qual nós chamamos vocês de herói, agora, você policial que nos criticam pela nossa atitude, se fosse a mãe de vocês, o pai de vocês, a filha de vocês, trancada no veículo, três horas, sangrando, o que vocês fariam? O que vocês fariam? responde aí, mentalize isso aí, leve a pessoa consciente, responde isso aí, nós fizemos o que qualquer um faria, e o que nós temos foi o que nós recebemos, porque vocês estão nos julgando por conta de dez segundos, uma operação que durou, uma fiscalização que durou seis horas, dez segundos não pode sobrepor seis horas, a truculência que a guarda usa para com os camelôs, que estavam usando contra a gente, ameaçando jogar espreito e pimenta nos parlamentares, ameaçando para o chateize para cima do deputado Rodrigo Munir, para cima de mim, para cima do deputado Alain Lopes, e aí, o que vocês vão falar diante disso? É normal? É normal? É normal prenderem o carro de um trabalhador e falar só, se vire, corra atrás dos seus direitos, isso é normal? Não é normal, não é normal. Não estou aqui para agradar todo mundo, até porque Deus não agradou, não vai ser eu que vou agradar, mas agora, os meus princípios, os meus ideais, ninguém vai mudar, ninguém vai mudar. Quer me julgar? Que me julguem, que me julguem, mas eu não vou mudar o jeito que eu sou. Fui eleito para fiscalizar, quem sabe, da minha história política, que é nova, sempre fiscalizei. Acabei com a farra dos hospitais de campanha, derrubei um governador e estamos derrubando junto, eu, Alain Lopes e o Rodrigo Amorim, a mapa do rebote e a indústria da multa. Doa quem doer, doa quem doer. Boa não, Rodrigo Amorim. Meu irmão, em primeiro lugar, dizer que me sinto representado com as suas palavras, sobretudo, que nos diz respeito à defesa incondicional que vamos continuar fazendo nesse plenário, das forças de segurança, sobretudo, da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, que vai continuar contando com a nossa defesa incondicional e faço minhas as suas palavras, que o secretário de Estado da polícia militar não tenha honra desde defender a própria tropa, porque ficou de ouvidos fechados para as demandas da tropa, para os anseios da tropa. E, senhor secretário, a forma assodada com que o senhor se manifestou não condiz com a postura de um secretário de Estado que deve ouvir o Parlamento, ouvir os deputados e não se deixar emprenhar por dez segundos que não representaram em definitivo mais de seis horas de ocorrência em que muitos policiais estavam lá ao nosso lado nos defendendo e são as nossas maiores testemunhas para revelar o que efetivamente aconteceu. Quero dizer que a gente não vai recuar para o prefeito Eduardo Paes. Aliás, prefeito, o senhor tem que dar conta de 20 milhões de reais que a Alerj lhe deu. O senhor vai dar conta desse dinheiro por bem ou por mal, porque na semana que vem nós, eu, deputado Felipe Poubel e deputado Alan Lopes vamos protocolar na Câmara Municipal o seu pedido de impedimento, porque o senhor não cumpriu a lei, não cumpriu a transparência que deve cumprir um gestor público e não deu conta do dinheiro que até hoje não disse o que fez e embolsou da Assembleia Legislativa. E por falar em Câmara, quero me dirigir aqui a um ex-vereador que foi muito brabo nas redes sociais, valente como um leão. Mas na hora de ir à Câmara Municipal botar o dedo na cara do secretário que afronta a guarda municipal, se comportou como um gatinho sem dente, igualzinho fez na delegacia ontem. Quem foi para a delegacia e já há um inquérito na Polícia Civil, 22ª Delegacia de Polícia na Penha, fomos nós, eu, deputado Alan e deputado Felipe Poubel, fomos à Delegacia de Polícia. E lá estava esse ex-vereador cachorrinho do Eduardo Paes bravatando do lado de fora, mas arregou, amarelou, botou o rabinho entre as pernas quando esteve na minha frente, na frente do deputado Alan Lopes, na frente do deputado Felipe Poubel e ficou boa noite, deputado. Ele não foi homem de dizer que ia nos confrontar? Porque não teve a honradez de nos confrontar ali perante autoridade policial, perante os agentes da Guarda Municipal. É um frouxo. Aliás, vereadorzinho, o senhor que correu como um gato, porque apenas o vereador Felipe Michel, apenas o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, estavam defendendo uma escala covarde a que o prefeito imputou a Guarda Municipal e o senhor ficou caladinho. Assim como fica caladinho por uma escala ruim, fica caladinho para a carreira da Guarda Municipal, as condições de trabalho, a milícia da CEOP, lógico, né? Tem que ficar calado porque eu sou o patrão a quem o senhor é um cachorrinho, manda? E vou além, vereadorzinho, ex-vereador, o senhor tem que explicar que eu sei o que o senhor fez, eu estava lá fiscalizando, mas o senhor estava na Vila Mimosa transportando mulheres dentro da Vila Mimosa e eu sei o que o senhor fez. Explique para o seu povo, explique para os evangélicos, explique para os homens e mulheres da Guarda Municipal o que o senhor estava fazendo, uma viatura sua do seu gabinete, com servidores do seu gabinete, com seu adesivo dentro da Vila Mimosa desembarcando mulheres dentro de um puteiro. Covarde! Para concluir, presidente, vou pegar aqui um adendo da fala do deputado Rodrigo Amorim. Deputado, esse ex-vereador que está deputado federal pela manobra política do Eduardo Paes, ele é quinto, sexto suplente, não sei, quer atacar uma de brabo. Mas, queria deixar aqui a minha mensagem para a Guarda Municipal, nós não podemos generalizar que todos os guardas atuam de forma abertária, que essa pessoa, e eu falo o nome, o senhor Jones Moura, Guarda Municipal, Jones Moura, esse que o Amorim estava falando aqui antes, que gosta de desembarcar mulheres no puteiro, ele usa a Guarda Municipal como curral eleitoral. Ele usa a Guarda Municipal como curral eleitoral, porque ele não enfrenta o secretário do CEOP que expõe a Guarda Municipal. Ele não enfrenta o secretário do CEOP que expõe a Guarda Municipal. Então, ele só usa a Guarda para trampolim político. E foi para a delegacia, né, fazer fanfarronagem. Fanfarrão. Jones Moura, você é um fanfarrão. Você disse, filmando ao fundo, que botaram os carros de volta em cima do reboque. E aí eu vim te desmentir. Além de fanfarrão, você é um mentiroso. Mentiroso. Fantóche, de Eduardo Paz, mentiroso. Porque todos os cidadãos foram embora com o seu carro. Vocês botaram em cima do reboque novamente, mas a lei é para todos. Ficaram com medo do delegado, o delegado mandou descer e devolveu os veículos à população. Então, para de mentir, para de ser comédia, rapá. Você está deputado por manobra política do meu irmãozinho da Eudebrecht, porra. Pelo amor de Deus, porra. Para de usar a guarda como trampolim. Para de usar a guarda como trampolim. Apresente o que até hoje você fez como político, você já está muito tempo na política para a guarda municipal. Apresente aí. Você não tem o que apresentar. E para finalizar, presidente, eu sempre fui, assim como vocês, defensores da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não vai ser uma crítica ou outra que vai me fazer deixar de defender e mudar meus princípios. Aprovamos diversas leis aqui importantes, diversas homenagens, reconhecimentos, bravuras. É óbvio, nem todo mundo agrada a todo mundo. A gente não vai agradar a todo mundo. Porém, não vai ser meia dúzia que vai mudar a minha forma de pensar. Continuarei defendendo todas as tropas de seguranças com unha de dentes. Todas as tropas de seguranças nós continuaremos defendendo, visto que é o nosso princípio, defender a população de bem. E aqueles policiais honrados da Polícia Militar, da Polícia Civil, os degasianos, a galera do CEOP, tenho total meu respeito, meu carinho, gabinete aberto, como sempre esteve. E nós vamos estar aqui defendendo cada pauta, cada projeto de benefício de vocês. Contem com a nossa bancada, contem com a Comissão de Combate à desordem urbana e agradecer também as mensagens, milhares de mensagens de policiais, deputado Alain Rodrigo Amorim, que estão nos apoiando, que não aceitam e não se curvam ao sistema, não aceitam e não se curvam ao sistema de apoiar essas operações irregulares que só tendem a arrecadar e atormentar a vida da população de bem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Felipe Poubel. Aproveito para registrar aqui nosso carinho e respeito pela tropa do RECOM, tropa essa muito honrada que sempre está acompanhando as fiscalizações e nos dando apoio contra essas ilegalidades. Parabéns ao RECOM. Deputado, o professor José Mar, o senhor dispõe de três minutos, por favor. Três? Três? Depois que vocês falaram aqui 45, duas horas? Só não vou cometer aqui uma uma gaffe para não entrar na comissão de ética. Primeiro, tenho aqui algumas questões breves para falar relacionadas ao piso nacional, também aos CIEPs, e ao piso e à questão de uma reunião que ontem pude participar junto com o representante do Andes Nacional, que é o sindicato dos professores universitários. nesta reunião com representantes dos professores aqui estaduais do estado do Rio de Janeiro, daqui do nosso estado, que tem representação na UERJ, que é muito combatida por alguns que não entendem o papel da universidade, da UENF, do CCERJ, do consórcio CCERJ, e também da FITEC, que tem sua versão universitária, discutimos a questão da recomposição salarial, a dedicação exclusiva e a necessidade de aumento das pesquisas. Isso foi um ponto, estaremos transformando isso também numa luta. Quero também aproveitar a oportunidade para dizer que recebi ontem uma carta do Ministério Público solicitando informações sobre um vídeo que eu fiz no ano de 2019, quando eu não era parlamentar sobre a situação de alguns CIEPs realizados na cidade de São Gonçalo, mas também sobre a situação dos CIEPs do estado do Rio de Janeiro. O promotor em questão, ele solicita informações porque existe já uma investigação para saber como que estão os centros integrados de escola pública no nosso estado. fico lisonjeado que um vídeo meu da internet já de alguns anos venha hoje a fazer, a ser ponto de uma peça para colocar a discussão sobre o abandono das escolas no Rio de Janeiro. Na época, eu fiz o vídeo relacionado à escola ao CIEP 425, que eu trabalhei durante muitos anos, trabalhei durante 16 anos nessa escola, fui funcionário administrativo, e o abandono dos CIEPs é parte de uma lógica de fechamentos de escola que vem do governo Pesão, que passou pelo governo de Wilson Witzel e que ainda hoje tem no governo de Cláudio Castro. Cláudio Castro, entrando já no tema do piso, nós fizemos aqui um debate durante alguns meses sobre a irresponsabilidade e o não cumprimento deste governador, que é um caloteiro em relação ao não pagamento da segunda parcela, mas também ao não pagamento do Piso Nacional da Educação. O governador, ele, que não tem, não cumpre o Piso Nacional da Educação, mas nós também começamos a fazer uma pesquisa e que nos foi fornecida parcialmente pelo DIES, começou-se um trabalho, já fizemos o levantamento de trinta municípios, vimos também que outros governadores e outros prefeitos que são do mesmo partido do governador também não cumprem o Piso Nacional da Educação e eu faço questão de elencar alguns. Os mais vergonhosos são alguns municípios conhecidos, a começar pela minha cidade, São Gonçalo, que não paga nem 50% do piso da educação. É uma vergonha para a 16ª cidade mais populosa do Brasil não investir em educação. É lamentável também que nós venhamos a ter alguns municípios como Casimiro de Abreu, como Barra Mansa, como Mangaratiba, que não chegam nem à metade daquilo que deveria ser pago pelo piso. Ou seja, é a ausência de investimento na educação que leva a consequências que são o aumento da violência estrutural, que leva também à capacidade de desvalorização, ou melhor, à desvalorização dos profissionais e à falta de investimento. Quero dizer que investir em educação é também investir em qualidade de vida. Investir em educação é investir numa sociedade onde a gente possa apostar no futuro. Infelizmente, o governador Cláudio Castro e os prefeitos dessas cidades mostram o seu total descompromisso com o serviço público e em especial com a educação. Por isso, a minha fala, que é uma fala curta, não respeitando os três minutos que me foi dado ali pelo presidente, de forma muito irônica, ele que falou aqui, quase 30, pela benevolência do presidente que estava em questão, mas para mostrar que não há nessas prefeituras, no governo do Estado, um compromisso com a educação do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa limites de vergonha. É importante destacar isso. Tem o pior piso a nível nacional, tem as escolas mais sucateadas e só no governo que pega o último decênio que envolve o governo de Pesão, que envolve o governo de Wilson Witzel e que envolve Cláudio Castro, foram fechadas mais de 400 escolas, o que é um absurdo. Nós estamos num momento em que as escolas, o número populacional aumenta, aumenta também a possibilidade de pessoas procurando maior busca por ensino, por educação, ou seja, a população começa a ganhar um nível educacional e o governo vai na contramão disso, na contramão da linha que se desenvolve mundialmente, que é o aumento da escolarização, o governo fechando escolas. É importante dizer que é um governo contrário à educação, é o governo contrário ao servidor. Muito obrigado, presidente. Esperei bastante para falar, mas falei aquilo que era necessário nesse momento. Obrigado, deputado professor Josemar. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada essa sessão. Boa tarde a todos. Obrigado.